O meu esposo ta fazendo pão aqui, agora começa a fazer barulho daqui a pouco Sem problema não O barulho do mato do júlio é maior É pão? Acho que é pão que ta fazendo mesmo, pão caseiro Oi? Carumbo do mato é maior Ela ta fazendo salgado Coxinha de isole o que que é? É esfirra, esfirra de carne, hamburguer, punhada de coisa Estamos ao vivo galera, aquele abraço ai Hoje eu peço você em Me dê papai Me dê papai Na hora que você falar vamo, nós vamos Tô chegando a 6 ai Vou acelerar mais rápido ai Vai se bater sem o caminhão, meu diesel vai acabar Pode tomar água Pode ter Ô Rafael entrou ai, ô Rafael Mas já ta no jogo Eu digo que é o cara Não é não Pera ai Deixou o fogo? Qual a coisa? Deixou Qual a buzinada ai Mônica? Não, eu esqueci qual o botão que era da buzina O G minha gata Mas eu tinha botado no... 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 no violante eu esqueci qual é A gente tá no buzina? Tô Tô Tá longe hein Será que vai conseguir, a galera vai conseguir andar engatada aqui? Sei lá Eu sou a buzina Ah vocês já se passaram a água aqui né? Já Tá Ah então Mônica esse tapa aqui Eu tô vendo você vindo lá Tem um outro Mônica Voltei, voltei, voltei E tem umas pontes debaixo da água Ah mano Essa é minha cristal gente, vamo embora Vamo embora galera Vamo embora galera Galera do bem Ai que vai cabecinha de gato Eu quero ver tu pedindo Ai uma madeireira aqui esquerda não vai descarregar Tá vendo Mônica? Quando cês tá parado aqui uma entrada é madeireira Ô nós que pegamos uma sumidez carregada o bichinho vai cavucar hein Eu quero ir demais nessa live gente Tudo é hora Ai 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 Depois vai ter que pegar diesel tá? Vai precisar de diesel Beleza Já despoizei que eu não vou assistir 250 litros Sério? É 250 litros Vou assistir sim É que eu peguei o caminho errado Voltar minha luta Tá sem espaço né Eu tô voltando a se pingue lá de batalha aqui Eu tô voltando a se pingue lá de batalha aqui Eita Ô derrota Eu vou arrumar que quando cai eu fui lá no meio dela Não posso falar muito lá lá Cadê a estrada dessa bodega? Não cê for andar com a cama dentro aí cê vai cê vai ter um lugar que cê vai perder hein É Eu tô indo pra fora Eu tava vendo a estrada mas não Calenco 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 porque é escura água é é porque aqui se colocou fogo no mato né ficou só aquela cinza preta entendeu já que a mata é toda queimada eu sei que passa pra essas madeirinhas e vocês vão ver como é que as mesmas as madeirinhas estão ligadas no chão é verdade mesmo mas aqui não tem barro né não tem parece que está rodando o cerco aqui está fazendo poeira o chão e a dificuldade que tem nele você vai ver a dificuldade eu que joguei nele 3x tem lugar engatado assim ou tomba bacalhos ninguém aqui cantana o perdoque não andou engatado assim não mas andou só no toco mas assim que é legal andar é ué dificuldade tem lugar que tem que amarrar carreta atrás para não tombar não tem que ser ai vou descer vou descer segura eu monica segura como é que segura joga o gichimi já começou nem chegou na madeirinha já começou ai 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 cuenta aqui esta ouvindo ai é só o começo galera aca aqui olha a monica vai pro baixo aqui tem piloto aqui tem piloto ao maquinaria o chatting porra Essa esvaltinha que é uma tristeza no meio das árvores. Que legal, o rastro fica na cinza no chão, passa para você ver. Fica carregado. Olha, o gráfico que legal, você passa e fica o rastro na cinza. Bacana. Tem um negócio vermelho dentro da água ali. Olha o sol, olha o sol que está batendo ali. Caraca. Aqui nós estamos em três carretas, gente. Eu, a Mônica e o Rodrigo. Vamos ver se nós conseguimos chegar lá, galera. Deixa aquele like, maroto. É a galera da Madeira. Aqui, comentário aí. Que bom. Hoje vai ser uma live bem especial, porque nós temos a participação da Mônica e do nosso amigo Rodrigo. A galera da Madeira aí no Pantanal, puxando madeira, galera. Aí, olha. Tá com a mão de amônica, tem? Tá, fica especial, né? Gente, você deve ter um decitão aí que vocês saem. Nossa, me dá. Essa é a primeira... Essa é a primeira madeireira que nós estamos chegando nela ainda. Agora ela vai começar a subir. É só descer o decor. Aí nós só carrega aí, só se tiver a grua, tá? Para aí pra vocês verem. Vai passar pelo negócio de madeira ainda, tá? Agora é só top, hein, galera? É. Traciona aí, traciona com a máquina aí que... Ó, nós dois pode voltar aí depois. Nós pode voltar pra garagem, pegar um caminhão. Um de diesel. Nós pode vir com dois de diesel e um de reparo, já que tem três carretas aí. O meu coloquei tudo no joystick do botão. Ah, sim. Do que alguém é isso? Colante. É. Aí, como é que você faz uma curva dessa descendo aí carregada? É... Batata, filho. Ó, Léo, tinha que arrumar o jeito de arrumar o Iveco, colocar o Ivecão aqui. É, Miema, pois esqueci de baixar. E no carretão, arrumar o carretão no Ivecão aqui fica pouco foco. Era só escrever, aí eu e a mão... Aí, Léo, ó, certo que você não vai cair não, ó. Conexão ruim. Não, não, parece também. Parece pra mim e pra você. Fica tranquilo. Ah, beleza, então. Te ajude a necessitar aqui os eucalipos e cálipos. Vai não. Tá à noite, Ipsay, também? Tá. Tá. Eu jogo o cabinho aqui, eu perdi o embalo aqui. Pia não, galera. Pra mim ainda tá pior, porque o sol da tarde tá batendo na tela do meu... O que que é isso, velho? Do meu monitor, eu não tô enxergando nada. A coisa que fecha a janela, não consegue. Não, porque eu tirei a coxina que tá muito calor. É água? Hã? Hein? Não, não, minha esposa. Fala que é minha esposa aqui, mano. Ah, tá. Eu preciso estar caindo na água. Não, não. Eu digo, tem uma descida aí embaixo. E agora você vai mais ver água nela, tá? Tá. Vou ligar o freio motor. Agora parece que nós vamos fazer barulho de lama. Mas não é lama, não. É, mas a roda do bichinho tá cheia de lama, sim. Ah, é lama, sim. Tem um pouco de lama. Um pouco? Bastante lama? Ah, tem sim, ó. O bicho tá patinando. Aí embaixo, na sua frente, tem uma descida muito ingrid, tá, Rodrigo? Beleza. No meio da descida tem que pegar a minha esquerda, assim. Passa de... Aí, cheguei na madeireira. Não tem nada, Rodrigo. Ah, tem um negócio de carregar aqui no meio do caminho, aqui, ó. Tá, do lado direito, né? Isso. A madeireira, mano. Não precisa muito ainda. E tem um brezão aqui. É. Vamos embora. Aí, tem uns negócios, assim, tipo de um X, que põe umas madeiras em cima, né? Caiu um negócio aqui com essa costa aqui, caramba. É, tem um toquinho aqui nesse toquinho, não? Não. Tá na metade do caminho. É uma madeireira, sim. Eu escolhi o tronco pra carregar. É. Não pode ser a nossa, mas é uma madeireira. É uma madeireira. É, só que aí nós carrega. Só a gente vê o caminhão gru aí pra carregar nós. Alface. Cara, que eu rodei aqui quem parou aqui. É, eu fui coçar a costa, cara. Tem umas muriçocas mordendo aqui. Tá na frente, tartaruga. Me dê, papai. Ó, Mônico, olha lá o buraco lá embaixo, cair lá, ó. Já era. Já era. Ih, aqui vai ter... Ih, rapaz, agora aqui não sei não, hein. Ó. Ih, Mônico. Eu quero ver. Peraí que meu caminhão não tá querendo subir aqui, tá? Então, mas peraí, então. Vou ter que voltar pra trás um pouco. Pera lá. O que hoje? Ah, não descola, não. Errou? Peraí que ele não quis também subir, não. Carnava, aperta o V, aperta a letra V, joga na árvore. Vou ter que ficar mais pra trás. Peraí, agora vai. Aí, Mônica, vai, agora vai. Ó, ó. Ó, lasqueira. Vai que eu tô na tua cola. Vambora. Ô, Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Cuidado da carretinha que vem atrás. Ele tá com tempo, né, Rodrigo? Ô, olha que beleza, viu? Hein, Rodrigo? Oi? Ele tá com tempo, né? Não, não, agora eu tô chegado, pode ficar tranquilo. É porque... Uh, só alegria. É, aí é de três horas pra lá, tá? Não, pode ficar sossegado agora, é só alegria. Diz que os pintários tem hora que tem que julgar ele. Tem que ter tempo pra começar a reparar. Ah, não, mas é emocionante isso aqui. Pai, cê vai ver. Nada. Aqui nóis tá vazio, Rodrigo. Como é que cê faz uma curva dessa carregada aqui, ó? Então, cara, ali... Coração sai pela boca. Cê caminhão toma pra um lado, puxa pro outro, joga a cabo ali. E a Mônica faz a culpa pra trás? Aqui. A Mônica ficava lá, rapaz, é pé quente, rapaz. O gostoso desse caminhão, olha aí a fumaça dele, cara. De acordo com o acelerador, vai sair na fumaça. Não, no par, sem fumaça, é. É, aí cê vê, de trezentos e setenta litros. Eu só tô com cento e setenta litros. Ô, que legal esse mapa, gostei dele. Gostoso, não viu nada. Aí, Rodrigo, aí embaixo. E agora que tem uma descida cabulosa. Eu vou nem falar com cê, deixa você descer, olha que eu quero ver. Tá igual o camelo, tá doido. E aí, meus amigos. Aqui no... Onde é um, menino? Ah. Ó, que eu não posso. A live de vibe. Ó. Ó. Vamo que vamo, vamo que vamo. O Zeca tá na praia. Ah, capa dez pra lá. As capa dez aqui não. O capa dez tá manhando a capa. Capa dez aí com nós, que nada ia pegar. Não, aqui tá um calor, lá dele tá cozinhando. O cara tem que ir na praia mesmo. Onde que o capa dez mora mesmo, Léo? É lá pro lado do Nordeste, lá não é? Onde a Mônica mora aí, que é quente, né, Mônica? Aqui é. O capa dez mora no Maranhão, né, Maranhão? Não, Pernambuco. Pernambuco. Pernambuco, então? Meu Deus do céu. Pernambuco? É, acho que é Pernambuco. Acho que é Pernambuco. Vai Ceará, sei lá. Pula de baixo aí. Eu sei. E que é? Como é que ele fala mesmo? Ó, derrota. Misera. Aí, onde a Mônica mora aí, que é quente. Meu pai tá pra fazer um serviço aí, eu tô aqui com ele. Não, onde você mora, Mônica? Pode não rir. Ah, não riu, é? A minha irmã foi embora lá pra Camboriú. Então, é pra isso aí. Não vai pra peste Camboriú, não vai pra Cabo Frio. Perte de Camboriú. A Mônica, ó, aqui onde que eu ando? Aqui só tem praia. Ela falou. Meu Deus. É, mas é. É daí, da onde, da onde, o meu pai tem um colega dele lá, que tem uma casa lá em Cabo Frio. Daí, da onde nós fica lá, Camboriú é 10 minutos de carro. É bonito demais, cara. Pensa no lugar lindo. Não, lá pra que lado é bonito mesmo. Eu nunca fui, não. Diz que é muito lindo. Lindo demais. Cabo Frio. Tem muito companheiro aqui que foi pra lá, diz que lá é muito lindo demais. E no Nordeste, também as praias do Nordeste, diz que é muito lindo, hein? É porque tem areia branca, né? Opa! O que eu vou ver? Segura, 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 segura. Segura. Tô bem carregado, eu quero ver, tio Rodrigo. Aí, Mônica. Desceu direto? Ah, cortei a triada aqui, viu o que que deu? Ih, eu desci também. Ai, que derrota, meu pai. Eu vou ter que puxar minha carretinha pra cima, pera aí. Meu caminhão tá saindo fora isso, eu não fumo. Eu vou ter que puxar minha carretinha pra cima, Mônica. Tá, Mônica, porque você tá acudando no caminhão. Já tá todo mundo nervendo a parada dele. Nossa, esse carro lá embaixo, gente. Eu falei devagar aqui. Já corta o caminho direto, logo pela água. É, eu tô puxando minha carretinha pra cima lá, ó. Eu já tô indo por baixo mesmo. Já tá saindo faísca, fogo pra caraca. Tem que tomar cuidado, agora tem que ir lá buscar o reparo. Agora, deixando aqui, nós encarrega as carretas. Aí, cada um vai, volta lá na garagem. Pega um caminhão, vem com diesel e repara. Nossa, tem um aqui. Quem é? O Rodrigo, o que que é isso aí, Rodrigo? O que que tem que fazer? Ah, roscou a carreta. Tem outro que me é carreta lá, Léo. Ah, ha, 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 ha. Deixa eu passar aqui. Achou a ave, viu o lado que é roscou. Põe a câmera de fora. Pô, minha gata, agarrou aí? Agarrou. Tá patinando a rodinha. Não, peraí, você não tá patinando nem a roda, não, mano. Tá agarrado no eucalipto. Ah, é? Carreta. Tá, de trás. Pera aí, Rodrigo. Pera aí, Rodrigo. Pera aí, Rodrigo. Nossa, agora eu fiquei emprestado no meio do outro caminhão. Peraí, Mônica, peraí que eu voltar aqui, eu vou puxar, apurrar sua carreta pra lá. Aí, eu tirei a minha. Peraí que eu empurrar da Mônica. Eu nem consigo ver porque tá escuro, tem muita arma no meio do caminho. Puxa, Mônica, vai, vai, vai embora. Peraí, peraí que tem que bater mais na frente. Pneuzinho. Puxa. O meu dono de seiscentos, de seiscentos a quatrocentos e quarenta. Pode ir embora na frente, Rodrigo. Tá. É pra ir não, Rodrigo. Tá pra onde eu tô indo não? É não, o Rodrigo, o Rodrigo tá indo lá pra ir do mato. Caraca. É, não adiei não. Daqui a pouco vocês aí, vocês aí vão ver que eu tô doido. Peraí, Rodrigo, vou passar, peraí. Ah, cheguei num negócio de madeira aqui, estação de tronco. Isso aí, agora você vai pro tronco pequeno, médio. Pô, mas meu caminhão tá todo lascado? Não, você põe aí, não dá nada não. É, nós vai carregar essas carretas aqui. Pronto, até agora. Tá, você carregou? Tem, três tipos de tronquinho. Pequeno. Triga duas vezes. Já me pontei, nossa, afundou a bichinha na lama. Tá, e carregou a de trás ou a da frente? Da frente. Tá, agora na de trás você vai repetir a mesma coisa, a gente vai pôr embaixo, aparecer, reboque. Tá, isso aí que é o número e carregar. Mesmo objetivo. Ué, o meu bichinho de trás sumiu. Tá aqui não. Tá aí, ó. A câmera não vai nele. Não, a câmera não, minha linda. Você não tem que ir na câmera não. Você tem que apertar nesse negocinho que apareceu pra você carregar. Faz um quadradinho que você aperta pra carregar. Ah, tá, reboque. Reboque. A saída é pra frente, Léo. É. Ah, não, volta pra trás não. Oi, também, eu nem sei se entrou. Carregou, você tá carregado. E agora? Meu pé aqui. É, agora você puxa pra frente, fazendo um favor. Pera aí. Pra mim, pode encostar aí. Cadê a frente do meu caminhão? Sumiu. Pera que nós temos que tirar aqui, Roderick. Dois caminhões aqui. Pra frente. Aí, tem, Mônica. Corta, caixa um lugar pra você sair no meio do eucalipo. Aí, pra direita aí, da esquerda. Tá, Mônica? Pera aí, Roderick. Tem que nós vamos ficar aqui. Os três caminhões pra cá, ó. Aí, só que nós temos que largar os caminhões aqui. Não adianta querer ir lá pra frente. Aqui, Mônica, onde eu tô? Ué, tu não mandou outro cheque no meio do mato? Para, para aí, senão você... Aí. Aí. Carrega o tu, ó. Carregou, Roderick. Carrega aí, agora nós três... Por que que eu coloco aqui? Como é que é, Léo? Como é que eu carrego? Você vai, põe nessa primeira casinha de tronco aí. Alô, Rafael. É Léo. Oi. Ih, qual é o Marcos? É duas. Ô, Léo, como é que eu carrego? Pera aí, Roderick. Deixa eu falar. Lá no meu OBS, eu uso o OBS, né? Puxa, tô usando ele aqui agora. Desligamos tudo. Então. Lá no meu OBS... Cuidado aí, cuidado aí, você tem música aí no fundo aí, rapaz. Eu só tenho... Eu só tenho a minha gravação, sabe? Para poder entrar na live. Aquela intro lá, sabe? Quando eu entro no jogo, o jogo do... O jogo do Aerotruque tá brejo aqui. Mas só que não tá aparecendo a imagem do Aerotruque lá. É porque você tem que ir lá no OBS, propriedade, e pôr o Aerotruque lá. Vou rodar lá. Rodrigo e Mônica, aperta F1. Tá. Aí tem outro caminhão lá, tá vendo? Você tem mais três caminhões. Aí você escolhe qualquer um deles. Eu vou pegar o C255. Clica nele duas vezes. Você vai pro caminhão automaticamente, o caminhão de lá. Já tô. Tá. Só que eu tenho que pegar o outro caminhão. Carrega o Rodrigo. Aí, Léo. Eu tô aqui... O Rodrigo carregou ainda. Carregou o outro caminhão, Rodrigo? Já tá carregado. Ô, Rafael, cuidado com essas músicas no fundo aí, Rodrigo. Ô, Rafael. Hã? Cuidado com essas músicas no fundo aí, que eu tô em live, tá? Não. Ô, eu vou com esse caminhãozão aqui? Você tá... Não, não pega aí não. Pega o C255. Dois nós. Oi. Então, eu tô... Eu tô aqui, ó. Tem que ir em ferramentas, né? Não, você não vai. Você tá no OBS. Tô no OBS. Não, você não vai em ferramenta, não. Você vai aí. Você só vai clicar. Tá aí o escrito Eurotruc aí na sua área de embaixo aí, não tem? Ô, Mônica. Não, só tá aqui. Gravação na cena, só. Tá no lugar errado, Rodrigo. Tem que cê tem que pôr aí, é... Que ir em propriedade. Aí vai aparecer três caixinhas lá. Cê vai marcar o Eurotruc ou o jogo que cê quiser. Não, essa cê não anda não, Mônica. Essa aí nem adianta. Rodrigo, essa aí cê não consegue andar não, Rodrigo. Tem que ser o curto. Como é que é, Rafael? Tem captura de jogo? É 10.55, Rodrigo. É captura de jogo, isso aí. Não, Mônica. Acho que é o... Que é carreta, que acho que eu não ando não. Não, carreta aí cê não vai... Vão no truque que é melhor. É captura de fonte, isso é captura de jogo. Aí cê escolhe o jogo que cê vai capturar. Dois. Vai dois, Rafael. Ô, Rodrigo. Aí colocou a propriedade para o Eurotruc. Isso aí, cê vai pegar o Eurotruc. Dois vai carregado de... Aí molda aqui, né? É, isso aí. Dois vai carregado de diesel e um de reparo. A Mônica já tá de reparo, isso aí. Eu vou nesse aqui? É aqui, Léo. Tá aqui, ó. Captura em qualquer aplicação de tela cheia. Isso aí, acabou. Cê vai igual cê pôs pra capturar o Eurotruc. Eu vou nesse, Léo? É, cê vai igual o torque, tá vendo aí o ladical? Combustível? Combustível. Aí cê para e enche ele de combustível. Tá levando esse grandão? Não. Cê vai no pequenininho também, Mônica. Pô, eu tô no grandão aqui, branco. Eu acho que eu vou ter que levar outro reparo. Vou levar um reparo pra no... ...itário. Tá querendo pequenininho não, cê tá bem grandão. É, Mônica. A Mônica vai pra arrumar nós lá, não é? Vou levar um... Vou levar dois caminhões comigo de uma vez. Espaço na frente que eu tô com dois caminhões, tá? Esse mesmo reparo? Por onde? Por onde nós vai? Nem sei pra onde vai. Não, cê sabe mesmo o caminho que nós vemos, gente. Calma aí, deixa eu só carregar o caminho. Lá de baixo? Lá qual o caminho? Rodrigo vai na frente, se bater, tu vai na frente. Você vai pro lado de cima, pro lado de baixo, não sei pra onde vai. Do lado é que onde eu tô, aí eu aqui, ó. Aqui, Mônica. Então pro lado de lá, Mônica. Pera aí que eu tô engatando outro caminhão aqui, calma aí. Eles vão passar na frente, tá vendo? É aí, Rodrigo. Eu vou levar dois caminhões, porque eu vou levar um de reparo e um de diesel. Tá vendo? Pode ir, porque eu tô com dois caminhões engatados. Pode ir na frente, Mônica. Vou levar um de reparo e um de diesel. Não sei o que acontece pra frente. Tô tentando. Tem que ir no escuro mesmo? Você é de farol, ué. É leite legal, ué. Não, mas tem que ir no escuro mesmo. Não pode ir de manhã, não? Não, agora você tem. Então agora são quatro e cinco da manhã. Se quiser esperar o dia que ele ia... Você tá vendo, Mônica? Tô tentando, eu acho. Esse caminhão que você tá levando aí, Mônica, esse é pra reparar seu caminhão lá, entendeu? Ô, nossa. Eu tô levando igual o seu aí, arrastando aqui, ó. Eu tô levando outro caminhão, porque esse caso precisa dar. Você vai puxando o outro, né, ó? Tô puxando o outro. Mas dá pra ir? Aí, dá, ó, aqui. Eu tô puxando, né? Ô, noco. Pera eu passar aí, costa no canto aí, deixa eu passar pra você ver. Você tá vindo atrás, já? Tô, todo colado. Já é da Mônica, aqui. Vou gostar aqui, precisa ter que passar na minha frente. Olha aí, pra você ver. Tô levando dois caminhões de uma vez. Eu tô levando um de diesel e um de reparo. Ô, Mônica, sente o farol. Mais ainda? Ah, Mônica, bateu no inimigo. O bicho tá descendo. Vai, Léo, passa. O bicho fica rodando igual um doido. Olha que legal, rapaz. Dois queixadas. Vai, Rodrigo. Dois queixadas. Tem o queixadão ou o queixadinha, né? Você tá vendo os dois caminhões? Tô vendo, Léo. Que bacana, hein? Não, tô vendo o de trás só parece a sombra dele. Só a sombra, mas eu tô com dois caminhões. E esse diesel eu vou deixar aqui na frente, aqui, de apoio. Deixa eu ver onde eu vou deixar esse caminhão. E o outro eu vou levar, que é o de reparo. Acho que esse caminhão de diesel eu tinha ido por lá, mas eu vou... O outro tá lotado de diesel, hein? Tá, tá os dois. Não é precisa deles. Lotei, então, os talos. Me dê, papai. O negócio não deve ser meio do calibre, aqui, ó. Chega lá embaixo mais rápido. Lá na frente, vai. Lá na frente. Cuidado, tem lugar que você... Aí desci, foi ele falar do que eu viroco. Tão boa, Mônica? Tão boa. Peraí, 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 peraí que eu vou te tomar o certo. Caraca, foi ele, não falou pra descer, eu desci. Me dê, papai, peraí, Mônica. Ô, Rafael. Virei de perninha pro lado. É que eu vou te ajudar aí. Mônica tá lá embaixo, eu meio que eu tiro ela. Tô aqui pra encostar. Ah, eu encostei no caminhão, encostou na árvore. Sua sorte. Ô, Rodrigo. Ué. Oi. Você puxa ela aí ou eu puxo? Oi. Você puxa ou eu puxo? Então, eu vou tentar puxar, vamos ver se vai dar. Tá engatado, hein, Mônica? Ah, eu não, eu tô encostado na árvore. Tem que jogar o cabo pra ela, Rodrigo. Eu joguei, peraí, agora eu vou puxar. Jogou? Eu acho que eu não tô vindo o cabo ali. Aceita o cabo aí, Mônica. Ah, tá. Peraí. Aceitou, Mônica? Eu pego assim. Vambora, então. Aí. Peraí, agora eu não vejo o que não é, Fag. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu sair daqui. Peraí, peraí. Deixa eu ver aqui o que dá pra fazer aqui. Peraí, Mônica. Mônica, desce pra... Joga um pouquinho pra direita, passa entre esses dois ocaliperes e sobe. Peraí, Mônica. Deixa eu ir lá pra trás. Agora eu vou puxar, sei lá, por trás. Vou deixar esse caminhão de diesel aqui. Peraí, peraí, peraí. Ô, derrota. Vou deixar esse caminhão de diesel no meio do mato aqui, senão vai precisar o diesel tá aqui. Peraí, agora eu vou puxar o C pra cá, tá? Tá. Desligar. Tentou aí? Tentei. Peraí, aê, vamos ver então, peraí. Lá vai. Peraí, arve, arve. Cuidado, cuidado, se não seca. Vai, vai, vira pra cá, vira pra cá, pra cá, Mônica, vira. Não, ao contrário, aí. Aê, garoto. Puxa o freio de mão. Cadê o freio de mão? Perdi. Achei. Vai embora, sorteio, vai. Peraí, deixa eu botar a câmera pra frente. Legal, né? Se não vai dar melhor. Legal. Legal, oi, que bacana. Valeu, Rodriguinho. Valeu. Que bacana. Que bacana. Legal, né? Léo, desceu, morro errado, Léo. Não, não. Vai passar. Eu vou estacionar esse aqui. Eu vou levar o de diesel, entendeu? Pô, não sei se eu levo o de diesel, vou levar o de diesel. Pô, Mônica, se não é descer, não é descer numa casa lá embaixo. Pô, de repente, ele vai almoçar, o jantar. Lá é lugar, lá é lugar, não vai, pode ir embora, Lina. Lá é lugar, não vai descarregar, gente. Pô, eu deixo o outro caminho, não é melhor não? Bom, vocês ir marcando o caminho mesmo, que depois nós temos que entrar ali, nós três. Ela vai ser outro dia para lá também. Aí a Mônica está levando o reparo para reparar o caminhão dela. Ah, mas tem que subir, né? Descer, não. Ah, mas tem que subir, né? Agora eu vou cortar caminho, hein? Desceu? Desci. Alô, ó, ó, ó. Léo, ele desceu, Léo. Aí, eu estou desceendo aqui, eu vou descer na ré do Léo. Aí, eu vou bater no Léo. Vai, Léo, vai, Léo. Cuidado, onde você desce, aí que coisa que você toma, hein? Ó, desceu o barranco, olha que legal. 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 Vai cá dentro do rio, rapaz, olha aí. Tá bom que lava o pneu lá, Dabucinho. Nossa, os cachorros estão todos latidos. É o Garibaldi. Não, não, o Garibaldi. Aí, é esse aí, é o... É o Francis e... É o Francis e o outro. Francis e o Chicletinho. Chicletinho? Aqui, o meu é o Milu e o... E o... Aí, eu chamo o meu cachorro de punha de nome, porque eu esqueci o nome dele. Caraca. O Chicletinho até é alto que eu. Na verdade, é o nosso, meu sobrinho. Aqui é o Tunico, o Milu e o Fumaça. O Fumaça é o gato. Tá, tá que nem cachorro. É pretinho ele, o Fumaça? Não, não, ele é cinza e branco. Ah. Ele é castrado, sabe? Isso aqui é que nem cachorro. O bicho é brabo. Brabo com os cachorros, os cachorros têm medo dele. Os meus também são castrados. E eu tenho um Pug, sabe? Ah. Um cachorro. Aqui são dois Hot Valley e um Puduzinho. É, eu tenho um Pug e tenho um Bacê. O Latino Afininho é o Francis? Não. Francis. O Pug só tem Zóio. Zóio e bochecha. Zóiodinho. Tá o Zóiodinho. Tunico. 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 Aí, sai lá. O Léo tá prendendo comigo, ó. Segura nóis, Mônica. É nóis descendo o barranco. Tá cortando o caminho? Eu sei, Deus do Caraca. Eu vou ali o passageiro. Ah, pra cortar o caminho, não corta o caminho também, pô. Eu tô certinho nas estradas e vocês estão cortando o caminho? Não tô que dá água na carreira. Não dá lá. 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 É diferente do joystick do volante. É o freio de mão. Você puxa o travo, rapaz. Pode estar com aquela ladeira que ele para. Para. Prende mão, hein? Olha pra você ver. Nós não fez nem uma madeireira ainda, hein? Só tem quatro, hein, gente? Ele também deixou o diesel ali. Fica melhor. O chato de ficar na câmera de fora que você dá de cara com essas árvores aqui, os matinhos, tampa a tua visão. Fica de dentro ou fica de fora? Fica de fora. Ah, eu gosto de jogar na câmera de fora. Fica de dentro. Tem hora que você perde a visão. Olha lá, eu tô na de dentro. Mas aí tem hora que você perde o bico do caminhão. Olha, vai te subir no terceiro aqui. É o louco. Quarto, olha aí. O louco. Vai vendo. Olha lá, eu fiz a curva aí. Viu, Rodrigo? Claro que tu não conseguiu nem eu. Agora eu fiz. Ah, é? Olha lá, mas agora ficou... Ai! Puxei no freio e fiz a curva. Quase quando joga o leão dentro do rio. Esse aqui é muito diferente do outro, cara. O outro tá dirigido, tá aí no volante, é horrível. Esse aqui é o gráfico melhor, né? Algumas coisas... Olha isso. O gráfico é muito bom, né, Léo? Opção de ser... Não é aquele gráfico de 99% não, mas é um gráfico bem melhor que o outro. E não que o outro seja ruim. Ah, mas é bem melhor que o outro, é legal. Mas o... A questão, ele já tem a opção de você falar... O próprio jogo, tá vendo? Tô falando com vocês no jogo, ó. Já que a hora que eu falo aí, parece o microfone em cima do meu nome, ó. Aperta o contra. Vem que vocês estão atrás de mim. Coladinho com você, aqui. Aí, você tá vendo eu saindo da água? Você viu a água escorrendo o caminhão, Rodrigo? Eu vi. Eu não sei se você vê, ó. Não sei ver também. A lama voando pra trás, aí, ó. É, então tem. Dá pra ver, sim. Se for que aqui não tem lama, aí, como é que tá cheio de lama? É que tava de noite, né, aquela hora. É. Ó, grudou tudo o pneu, aqui, ó. Esse topzinho onde a Mônica tá aqui é dolorido. Eu, por exemplo, coloquei esse caminhão aqui que eu gosto. Esse caminhão é bom demais. Esse caminhão nega fogo em lugar nenhum. Ele é um caminhãozinho mais antigo. Esse caminhão é do Exército. Você já reparou? Ele foi assim, né, filho? Buzina perto das madeirinhas pra você ver, Mônica. Como é que é, as voa. Já buzinei, já. Deixa eu mexer. Essa é a prova das gaivotas. Não, aqui não tem gaivota, não. Aqui é as madeirinhas mesmo. Esse passarinho que fugiu era que colocaram fogo. E cadê o danado de chocolate que não tem na pista? É verdade, mas cadê o chocolate? É, mas cadê o chocolate o nome do bicho? E você não vê chocolate mesmo. Cadê o chocolate? Não tô vendo chocolate. Chocolate ia ser pela cor dele, né? Você quer o café, então, que é pretinho? Ó, o rapaz incluiu, Mônica. Quem? O rapaz daquele dia. Não, vazou. Não deu nem tempo de falar. Já saiu. Ele tá igual o Jericó. É. Ô, Rodrigo, nós jogando... Pode falar, Mônica. O Jericó tá atacando fogo em nós. É. Nós joguei a Mônica jogando o Left 4 Dead. Ontem entra um cara... Não sei como é que ele entrou, não, cara. Da partida só pra amigo. O cara entrou. Daí a pouco ele começou a jogar fogo em nós. É. Um joguinho que vocês vim te comprar pra jogar com nós aqui também. Agora eu já tô quinta. Agora foi em quinta. Hein, Rodrigo? Agora eu já tô em quinta agora. É, não. Marcha, tá. Primeiro aqui, descendo aqui. Não, meu filho. Reduzi agora. A primeira reduzida, agora vai. Sim, é lá pra que é abaixo. Ninguém se conhece, não. Hein, Rodrigo? Oi? Um joguinho que você tem que comprar pra jogar com nós é Left 4 Dead, cara. Muito bom. É. Poxa, acho que ele tá 5 reais nesse. Que louco. Ó, pegou uns trairão aqui. Rodrigo, não tem ele não? Não tem ele não. Acho que não. Não tem. Não tem. Tem? Tem. Só tem o América, o Eurotruque e esse aqui. Vou te dar ele. Vou te dar ele. Mas do que que é? Pra matar zumbi. Pra zumbi. Ah. Ah. Não vai vir muito. Não vai vir muito. Ah, falar pra mim o negócio do tanque lá, do tanque, de coisa lá, sabe lá? Ah, mas eu não gosto desses negócios aí. Negócio meu é guiar aqui, ó. Eu gosto de guiar. Tá. Trator lá do jogo lá, eu gosto. Se não é tua praia, então não adianta te dar, então. Não é minha praia, então. Eu não gosto, Mônica. É verdade mesmo. Agora de trator, de avião, essas coisas assim, eu gosto. Eu gosto de simulador, esses negócios. Eu gosto. Depois tu entra no canal do Léo, então, e vê um vídeo lá que o Léo postou lá, uma live dele. Pra ver se tu gosta. Tá. Então também só você entra lá na Steam, que lá na Steam tá sem lagar. O meu você vai ver lagando, você não vai gostar, não. Deus quiser, daqui pro meio do ano, Deus quiser, o PC aqui vai tá firme. Deus quiser. É Jesus. Amanhã já começa a fazer a atividade, testar, né? Deus quiser. Oi, você viu que a Léo passamos aqui, era noite, não era, Léo? É, aguarda de dia. Apesar que eu vou ficar dois dias... De dia passando aqui, parece que eu não passei, seu Léo, parece que eu não passei que nem uma vez. Será que eu vou ficar dois dias longe do oceano, Mônica? Passa rápido. Deus quiser. Tem que ensinar tua filha a mexer lá no negócio, hein? Tem que ensinar. Mas eu acho que ela não vai querer mexer, né? Vai perder, ó. Tá, cueste. Incompensa diária. Vou pedir ela, vou ensinar ela aqui. Aqui a Checa, ó, vou ensinar ela. Ó, tem uma descida ingrata aqui, hein? Eu acho que foi nessa uma que não é, Caiulo, foi? Acho que sim. Mas eu passei de boa. Foi de boa. Foi nessa, não. Nessa aqui agora, não. Foi na outra lá. Foi na outra lá. Nessa que você vai chegar é agora, tá, Mônica? A gente caiu? É. Só você descer freando e pega a esquerda. Aí eu já vou com o caminhão de diesel aí, já abasteço o caminhão, nossas carretas lá. Você vai com esse caminhão de reparo e repara o seu caminhão, tá, Mônica? É. Reparar você sabe, né? Não. É, você chega perto do caminhão, você vai chegar lá e te explicar o que chegar lá. É, o caminhão é capaz de falar o que tem que fazer, não? É, só você apertar o V que ele te fala. Aí vai ter opção lá, acessório utilitário, você vai clicar e vai marcar seu caminhão com o ladinho branco, você clica nele. Cuidado pra você não reparar esse caminhão aí que você tá, tá? Você gasta seus montes e repara aí, tem que reparar o outro. Vou ter que ser bem devagarinho. É, porque esse aqui já tá com dano já. Aí você vai gastar o dano nesse aí, não no outro. E esse aí vai ficar parado ali, ó. Ih, meu Deus. É aqui, ó. A descida grata, né? Desce freando. Desce segurando o freio, tá? Virando pra esquerda aí no meio dela. Quer que põe um cabo aí pra segurar você? Não, o freio que é bom. É, o caminhão tem freio. Oi? O chato não é o freio, o chato é a visão que você não tem. O chato não tem. Tem que correr de cima, mano. Aí eu ando só com a cama do Camarul. Tá vendo aí, Mônica? Quando você tá indo aí, tem uma adereira, a gente tem que ir reta aí. Onde o Rodrigo tá aí. Lá no meio, dentro da água aí, ó. O Jesus caiu atrás da Mônica, embaixo, rapaz. Onde você tá aí, no seu lado direito, hein, Rodrigo? Tem uma adereira, a gente tem que ir lá e reta aí, ó. Ah, é? Valeu, pera aí, Léo, pera aí, deixa eu afastar aqui. Ih, mas a gente não passou contra o caminhão aqui, não. Passamos? Passamos. Ih, eu nem vi. Aqui, onde eu tô aqui, foi onde você agarrou a carreta na árvore. Rapaz, eu caí de ponto aqui embaixo, Mônica. Eita, lasqueira. Deu sorte que você não tombou. Então? Olha lá, dei 2% de dano aqui. Só desbarrar aqui, ó. O único 2% que deu no caminhão de lá aqui, o outro da frente tá com zero de dano. E cadê meu caminhão que eu não tô vendo? Ah, não, é lá mais lá na frente, né? Tá mais lá na frente. Aqui, né, madeireira ainda. Ah, não, é aquilo ali, não? O seu, você vê só o seu. O nosso, você não vê, não. O nosso, você vê só a sombra. Ah. O seu tá no meio do mato, hein. O que que eu faço agora? Eu chego no meu. Aperta a letra V. Rodrigo, você deixa esse caminhão seu de diesel aqui onde eu tô, tá? Aqui, ó. Tá. Chego perto da madeirinha? Não, 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 aí não, Rodrigo. Joga no meio do mato aqui, lá de baixo. Não, não, então, eu vou trazer. Vai pra frente que eu tô indo aí. Joga aí pro lado de baixo aí. Aí pode deixar. Aí, eu vou deixar ele aqui, ó. E agora, Léo? Tem pra ver? Você apertou o V? Perfei. Aí apareceu as opções lá direito, não apareceu? É, reparar acessório utilitário. Isso. Você vai em acessório utilitário. Vou abastecer meu caminhão e depois eu volto aí pra vocês. Clicar nesse? Acessório utilitário? Isso aí. Aí vai aparecer dois quadrinhos em branco do seu caminhão que você tá aí e um outro. Você vai marcar o outro. Apareceu ou não? Aparece, minha linda. Apareceu o caminhão, desligar o caminhão e mudar de caminhão. Não. Você apertou, ah lá, eu baste combustível, ó. Já basteci meu caminhão. E o meu, então, deu B.O. Não, não deu B.O, não. Vai apertar acessório utilitário, apareceu? Rodrigo, pega o abastecer, eu sei. Pega o abastecer, Rodrigo, eu vou explicar. Aqui, cc... Ah, foi o meu. O seu é o da frente. 440 por 600. É o que tá mais vazio, olha aí. Como assim? É 440, é isso aí. 440. É o que você tá de dano, é 440, é isso aí. Foi? Isso aí. Arrumou, não arrumou? Agora sim, deu 0 por 600. Isso, isso aí. Agora você... Tinha que clicar duas vezes. É duas vezes. Agora você tira esse caminhão seu daí. Esse que você tá. Puxa aí pro meio do mato aí. Aperta o V de novo pra sair, né? Pra sair, isso aí. Tira pro meio do mato. Só tira pro meio do mato aí. Aí tá bom, aí tá bom, tá bom. Agora você pula pro outro... O C já tá abastecido. Agora pula pro outro caminhão, Mônica. Eu vou abastecer o C. Como é que eu pulo pro L? Aí você aperta a letra... F1? F1. F1. E vou no C25. C25 que tá aqui. Vai ter dois. Um aí e o outro aqui. Nós vamos buscar mais caminhão lá, Léo? Não, agora nós vamos embora com esses aí, Rodrigo. Agora tá abastecido. Aí, Mônica. Eu já te abasteço. Viu? Ah, entendi. Já te abasteci. Tô no banheiro, já vem. Agora eu já pulo pro outro caminhão meu aqui, ó. Como é que eu vou sair daqui desse mureco? Mureco. Ah, deixa eu ver. Você tá aonde? Quando vem das armas. Vem pra frente. Dá pra ir? Tá, tá embora. Quando você chega aqui na BR aqui, eu vou aqui. Pera aí. A gente vai direto? Vai seguir a estrada direto, é isso? Tchau. 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 fazer a curva ele desceu. Minha carretinha chegou a virar ali, é, ela vira. E eu também aqui ó, tinha que marrar na árvore aqui pra puxar pra cima, ai ai ai. Aí eu posso jogar o guincho nessa árvore atrás do leu ali, certo? Não dá não? Ai que legal rapai, eu quase que eu caí lá embaixo. Deita o guincho, Mônica. Eu esqueci com a letra. Ô Mônica, quer que eu puxo você aqui agora? Agora eu puxo. É só você aceitar, você não consegue puxar lá não, ela tá aqui embaixo. Aceitar o quê? Não apareceu nada aqui? Apareceu, eu mandei pra você não ou mandei na árvore? Não. Não tem nada aqui não, agora sim. Ah, tá longe, não dá. Olha lá bem, outro caminhão tá puxando lá em cima lá. Devagar, bem devagar. Agora vai. Acertei, Mônica. Oi. Tira aí, tirou? Valeu. Pode ir? Pode. Pode passar. Cuidado aqui, tá, Mônica. Você abre ele bem. Só foi abrindo bem pra fazer outra curva. É, porque aqui tem uma curva aqui, ó. Foi abrindo bem pra fazer outra curva que ele balançou. É, que você tem que abrir pra direita e fechar rapidamente pra esquerda aqui, que senão você cai em baixo. Eu posso cair nessa curva aí, Mônica. Cuidado aí. Essa aí agora que é difícil, Rafael. Essa aí tem que ser bem devagarzinho, que essa aí tomba pra baixo. Essa curva aí é o O do Borogoló. Essa curva aí agora eu posso fazer bem devagarzinho, com calma. Cada um faz de uma vez. Será que você joga no jogo, é? O stick volante já é diferente. Eu aqui no teclado já ponho muito. Eu já não posso ir mais, senão te atrapalha você virar ela. É isso aí, tem que ir gangorrando o caminhão. Pra trás, pra frente, até ele acertar, morderar com você. Não dá pra atravessar, não? Eu ia cortar a cabinha. É, olha. Tem aí, hein? Aí, Rodriguinho. Que dê, papai? Rodriguinho, agora arrebentou a boca do balão. Gostou na curva agora, né? Que? Já tem que acender farol ou derrota. Curo já. Descida aí também é cabulosa, né, Rodrigu? O negócio é meio descido, o negócio é que aqui é a visão, que a gente fica sem visão. A visão pra melhor pra vocês veem aqui. Sorta da banguela que vai. Quando arrumo posição boa, tem as armas e me atrapalha. Vamos ver como é que vocês vão descer aí. Eu sorteio na banguela. Falta não. Tá na carga dessa aqui. Não dá nada. Sorta da banguela que vai, tchê. Tomou. Quase. Tomou, tomou. Tomou, Léo? Tomou, Léo? Não, não. Fica na área. Entendo só? Toma, Mônica. Solta na banguela. Não, não. Solta na... Deu, foi sorte. Solta na banguela, cê viu? Solta na banguela, Léo. Me dê, papai. Cê já fez a curva aí atrás, Mônica? Vem, a Mônica. A Mônica vai descer lá. O farol aqui fica ruim de eu ver lá. Desceu. Só tirar o caminhão na frente aqui, só vai tirar pra ela. Já fui. Cê passa na frente, Mônica. Gravando. Cê passa na... Mas já passou, que aí, gente. Cê está... Cê está violenta, hein, gente. Ué, não era pra passar? Cê está violenta. Eu não vou passar, né, Renego? Eu entendo. Então, eu estou atolado aqui. Espera aí. Ele mandou passar, eu já fui. É... Ah, essa agora foi boa. Pra passar, meu filho? Já estou lá, já. É um menino esperta. Chegar aí na frente, um vai descarregar inteiro, a carga inteira, tá? E o outro vai descarregar só metade, tá? Ui... Como é que é isso? Aí, tem que chegar lá, tem que explicar o seis. Porque se descarregar, vai descarregar doze pontos aí. Não é preciso só de oito aí. Aí vai o outro e eu pra outra madeireira da frente. Vai levar o seis mesmo com a mim, entendeu? Ou o que descarregou se quiser voltar pra voltar pra carregar a outra. Sozinho? Vai se perder. Então, vamos andar junto. E tá, tá? O... É prática. É prática. Poxa, 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 Poxa. Achei que vocês iam morder essa curva aqui, essa curva tá pra morder aqui ó. Cordeu você? Não, você não, cortar a curva. Cortei ela aí. Essa aqui eu vou cortar. Ah, a gente prefere fazer a curva bonitinha. Com certeza, é o show. Mas é piruto. Vamos dar pra vocês tomar água, a curva tá lá no meio do mato. Apesar que eu tô no meio do mato né, mas integralmente com o caminhão, não na pista. É isso aí Rodriguinho, que morrão é isso aí? Então, tá vendo? Tô vendo. Voltou? Boliu o caroço. Pera aí mano, agora eu tenho que amarrar um cabo lá na árvore lá, pera lá. Vai lá. Nossa, esse pedaço aí. Oi? Posso ir? Fazer, tá reto aqui. Parada aqui. Aí, agora é ele. Rapaz, pode vir. Que honra, Diego. Oh, foi do seu trabalho hein. O volante vai redondinho, mano. Oi? Vai redondinho. Oi? O volante é bom, Léo. O volante o pedaço da freia não vira nem louco, entendeu? Oi? 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 Eu no tecrado eu tenho que dar 40 manobras, meu pai. No volante o pneu da frente não fica virando que nem doido. Aqui o nosso fica que nem louco. Não joguei nem cabu. Fui que fui. É, tem jogo que o volante é o melhor mesmo, gente. Não tem comparação, não. Fale quem quiser. É pra frescura jogar com o volante, não é, não? Eu também fui, que é sem colocar cabo, ó. Só virei aqui pra... É da árvore ali que eu ia bater na árvore. Ah! Aqui, mano! Tá vendo, sei, dois, fazer saco com você, eu também tenho que fazer, mano. Não é só... Não é só você não, mano. Quando você for no negócio de repente. O sol entra na porta ali, bate lá na parede, mas fica branquinho. Consegui, consegui! A curva aqui já me sacaneou. Vai, vai tombar, vai tombar, vai tombar. Mônica, joga a carreta no cabo de lá, joga lá, Mônica, joga lá. Aonde? Aperta o V, joga lá lá que sua carreta toda arrasta no chão. A parte de trás, joga perto o V. Joga pra que lado? Joga pra direita, puxa pro lado carona. Olha lá, sua carreta toda no chão já. Qualquer coisa, você deu sorte que sua carga não soltou. Agora eu vou puxa pra frente? Não, puxa a letra F. E? O F, F. F ou F? F. O F, o F. F. É. Aí, Mônica. Agora puxa um pouquinho pra frente sua carreta. Salta perto, aperta o V e puxa um pouquinho pra frente. Tira o cabinho? Não, não. O cabinho não. O cabinho não. Tira só o V. Tira o V e puxa o seu caminhão. Vê se lá faz seu caminhão de andar. Tá, tirei o V. Agora puxa o caminhão um pouquinho pra frente, devagar. Só pra assaltar o cabo. Eu nem vi essa carreta de trás, tá bom? Ela tava integralmente no chão. Aqui também um pedaço doído. Eu que sou aqui no tecrado aqui é raro... É raro eu não perder uma carga aqui, tá? Eu já cheguei na madeireira. Não dá pra ver não, Léo, tá muito escuro. Eu descarrego só o reboque, meu? Não, você descarrega tudo. Tudo? É. Ó, chegou até tocar uma música agora aqui. Faca. Tocou o que? Forró? Rock. Ah, pra você que era forró. Não, é forró. Pode forró, mãe? Eu odeio que você forró. Ah, forró. Forró, pagode, samba. Nada disso agora. Ô, Léo, eu vou continuar nessa estrada reta pra frente ou vou ordo pra trás depois? É, nós, eu e no caso, eu e a Mônica, tem que continuar reto. Mas a gente vai com a gente, pô. Eu junto ou vou ficar pra trás? Ah, não, então você vai reto também. Espera, puxa um pouquinho pra frente da madeira ali e espera nós. Não, mas a gente vai e ele vai ficar pra trás. Aí não dá. Ah, não, daí eu louco. Aí vem o... Esquecer de mim cinco. Aí pega ele. Esquecer, esquecer. Ô, Mônica. Esquecer de mim cinco daí. Então, então. Mônica, ao chegar aí você não descarrega não, tá? Antes... Antes de chegar no ponto... Parada. Antes de chegar no ponto de descarregar, você aperta a letra V, desengata o reboque. Letra V. A letra V vai aparecer e soltar o reboque. Não soltar carga, reboque. Pô, tem que dar a volta pra essa árvore mesmo pra poder entrar aqui? Não, faz o contrário, Mônica. Vai reto, vai com ela engatada que eu solto o meu aí. É mais fácil. Ah, quer dizer que eu vou carregando o peso. Tá bom. Ah, então pode soltar o C. É, vai, salta. Deixa eu ajudar de qualquer jeito pra esse vídeo. Deixa eu ajudar. Deixa eu levar a ideia. Olha lá. Entra aqui? É, você já soltou o reboque? Não, não tem que entrar lá no seu culozinho? Não, você não pode entrar lá engatado, não. Ah, não. Solta o reboque aqui e aperta a letra V. Você aperta a letra V. V. Aí apareceu lá direita aí. Presta atenção. Desligar o motor, soltar a carga e soltar, desengatar a reboque. Ou soltar a reboque? É, tem que desengatar a reboque. Desengata, isso aí. Aperta duas vezes. Aí vai fazer um barulho e faz... É isso? Desengatou? Aí só ficou três, três... Tronquinhos no meu caminhão. Três tronquinhos? É. Você descarregou a carga. Ué? Foi o que você falou. Não, eu desencarregava. Eu tava lá, descarregava a reboque. Vai soltar. Olha lá. Desengatar a reboque. Ele soltou, você... De soltar a carga. Você soltou a carga. Ah, e agora? É, o reboque tá comigo. O reboque tá com você. Tirou a carga fora? Tirou. É, soltou a carga. Oh, como é que fala mesmo? Oh, derrota. 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 Miserra. É, mas foi o que o F.O.M. Ele falou aqui, ó. Vi. Soltar a reboque, você soltou a carga. Vê, você tem que fazer isso aqui que eu fiz, aqui, ó. Oh, miséria. Olha pra você ver. Eu vou com a carretinha da frente, tá vendo? De trás tá lá atrás carregada. Eu fiz com o F.O.M. Cavalei. Só tô com três tronquinhos aqui. Ela. Aí, tá vendo aqui, ó. Já que eu só tô com o toquinho aqui, ó. Viu? E agora? Agora nós tem que... Eu vou ter que voltar lá atrás no cavalo, só pra buscar mais uma carga. Ué, mas tem três tronquinhos aqui, um negócio cheio. Mas os três tronquinhos... Não dá, nós precisamos de oito pontos nessa bandeirinha da frente. Eu tenho três, você três dá certo. Ah lá, eu soltei sim, o reboque sim, olha lá, ó. Mas aí você soltou a carga também, ou você tá com a carga? Ah, mas aí a culpa não é minha. Já volto, peraí. O reboquinho tá ali. Eu entro aqui, não tá bom de diante. Gata o reboquinho. Tem que voltar lá pra carga. Lá pra carga. Ai, não dá nem coisa pra poder carregar o caminhão. Vamos lá, derrota. Voltar lá. A culpa não é minha, a culpa é do Léo. Não, minha linda. Falei, tem duas opções, soltar carga e soltar reboto. Eu fui no soltar reboto, tanto que o reboque desigatou do caminhão. E agora? Aí depois, em seguida, você apertou soltar a carga. Ai, ó. Agora você vai, não. Desce que essa dica. Agora você vai voltar a engatar o seu reboque. E deixa com a mão parada. Ele não engata mais. Gata. Gata não, tô aqui nele, tá dizendo pra não engatar. Gata, minha linda. Se eu apertar o... Se eu traver, não tá indo mais não. Aí vai aparecer uma bolinha preta, olha aí pra você ver. Aí vai aparecer lá uma bolinha preta, você põe uma... Não é possível engatar o reboque. Não é possível engatar o reboque. É necessário aproximar mais. Tem que colocar ele mais reto. Mais reto pra frente, mais reto pra trás. Aí você tem que linhar ele o máximo que você puder chegar mais perto. Pera do engate. Corta pera do engate. Vai aparecer assim, engadar, engatar a reboque. Olha, eu já engatei. Tá na carreta pra frente. Não, 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 não. Então, carreta. O meu continua dizendo que não dá pra engatar? Não sei aqui, como é que caiu. De quem, pai? Filma, minha linda. Não. Tô tentando aqui de novo. Pera aí. Quando eu vou lá carregar, você vai... Ah, que eu tenho que ir pra buscar outra carga. Quer que eu vou junto? Se você quiser voltar lá pra carregar outra carga pra outra montereira, já pode. Pera aí, eu vou junto com você lá. Não é possível. Caraca, eu já tô até batendo no reboque e não engata essa porcaria. Não, você não pode bater nele. Você tem que chegar pra frente. Tem a câmera 2 do caminhão. Eu botei a 2, a 8, a 20. Tô estressada, não. Por senão, eu volto, viu? Vou na garagem, pego o caminhão, um pra carregar a lei e pega outro de combustível atrás. Por senão, é utilitário pra arrumar o caminhão meu. Não tem reboque, de novo. Não, não. Reboque é utilitário, nós tem ali. A Mônica tem ou tem. Diesel nós tem. O nosso objetivo agora é só madeira. Pera aí, eu vou lá também. Pega só. Pô, Léo. Pera aí, eu vou lá também. Vai lá. Ah, eu vou ficar parado aqui? A Mônica não ficar parada aí também, ela vai lá só não. Você quer que eu fico aqui? Pode ir lá, vamos lá. Pera. Você vai com outra. Vai com a carga lá. Mais uma madeireira pra frente. Tô da cama. Na cama, deitado. Fica lá. Vou na frente, Léo. Pode ir, pode ir na frente. Nada não. Ué. É pra você ir na frente. É pra deixar eu aí. Pera aí. E aí, eu vou... E aí, eu vou... Afém. O que é isso? 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 Vem. Hã? Eu não te acordei, não. Eu não te acordei, não, mano. A cara até torta, hein, mãe? Dormiu, mãe? Eu não te acordei, não. Eu não te acordei, não. Eu não te acordei, não, Mônica. Oi, é pra você não ficar sozinha. Vira seu caminhão, vem no cavalinho, só no cavalo. Desce, depois na volta você engata a carretinha. Vamo lá com nós. Vamo que nós já leva mais uma bandeireira pra frente. Tá, daqui aonde você passa? Eu não foi só três maderinha. Se tivesse outro negócio Daquele igual tem lá embaixo Era só você clicar nessas duas Quatro madeirinhas que ele carregava automaticamente sozinho Tem uma opção de duas bolinhas Três bolinhas verdes Não tem madeira Cadê o Rodrigo? Foi na frente Tá na frente que ele tá no bitlane É mais difícil chegar lá que nós Nós é rapidinho Já volto com mais uma carga Pronto Ele tá todo estourado No caminhão? 196 de dano já Deu de lá do começo da viagem até aqui 38 mesmo assim porque eu parti o Rodrigo me bateu O que é o里? E ver o pai, ela coaca pra debaixo da minha mesinha. Ah. Pela aqui. Cês tão vendo eu? Ah, não. Eu tô descendo atrás da Mônica. Tá meio doido. Quem fala que passou o bit-train carregado aqui, Mônica? Desci um barranco numa curva e vim parar aqui embaixo aqui. Ah, ah. Aqui eu rio. Nada, aqui é o madeirinho do seu caminhão. Carro na árvore ali. É, e olha, tinha o madeirinho do seu caminhão na minha frente. Ó que cê voltar, ela vai tá aqui, cê vai ver. Cara que ela saiu, ó que cê voltar. Carro na árvore. Ah, eu tô vendo cês descendo. Eu desci reto no barranco lá, ó. Pela água? É, não. Desci reto. Pode ligar minha aventureira. Eu desci retão lá de cima do barranco quando cês desceu aí. Ah, que nossa. Onde eu dei aqui? Oi. Aqui é esses dois barrancão lá. Eu vim reto lá de cima e vim parar lá embaixo quando cês tá aí. Ah, dois. E eu tô com a carreta engatada ainda. A mulher do Garibaldi tá aí dentro? Aqui dentro. A de mim que eu passo, ela vai sair na panela. Será que é o nome dela? Cotinha? É. A mulher do Garibaldi. O Garibaldi, o Léo fala aqui não, mas às vezes eu acho que o Garibaldi vai lá no quarto do Léo. Aí vai mesmo. Ele tá pertinho no microfone. Não, aí vai lá fora. Canta dentro do quarto. Canta alto. Fichando com o Garibaldi, como é que chama a galinha? A Cotinha? A Cotinha dele tá chocando na cama do Léo lá, viu? Ah, com certeza. E o Garibaldi coiando. Eu perguntei para o Garibaldi, agora eu vou perguntar a mãe dele. Mãe, o Garibaldi tá aí fora? Aí a mãe dele, quem é esse? Ela não conhece o Garibaldi. Minha esposa agora tá fazendo bala de coco. Ela é doceira, Rodrigo? Não, faz de tudo. É uma hora salgada, outra hora é bala. Mas já faz para uso ou para vender? Não, não. No caso, agora tá fazendo a bala é para vender. O salgado é vender salgado também, mas só que agora não compensa mais, sabe? Ah, muito fácil. Então tá fazendo salgado aqui para nós mesmo. Uh, agora cheguei no barranquinho aqui agora, hein? Tá atrás aí, não? O salgado é vender salgado. Ah, voltei na frente de novo. Eu vou parar aqui com o Moisés. Me dê, papai. A Mônica seguindo ele. Olha as aventurinhas, gente. As aventurinhas. Segui lá embaixo, eu quero ver. Ele passou, eu não vou passar também? Pode ir. Por que ele passou, eu não vou passar? Quase que eu despeco lá para baixo. É, quase que eu jogo e empurro você lá para baixo. Ai, caiu de novo. Sabia que você ia dar rei, tem que esperar mesmo. Acompanha eu, acompanha eu aí. Fazendo o porra, você quer fazer uma aventura, mas carregado não, gente. Carregado é... E aí E aí Pode ficar lá, eu vou falar com você R$ 150,00 de uma hora da manhã à tarde Agora eu vou ficar dois dias Não vai, não? Não vai, não? Para, né? A palavra Nossa, já está com R$ 415,00 de bolo O que é isso? Caralho, meu Deus Ai, 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 foi mal Já está na madeireira Já tem a carga já Agora para perto do meu caminhão Que eu vou acessar o seu 6,00, tá? Minha reta Você tem que arrumar seu caminhão, né, mãe? É Será que ainda tem coisa naquele caminhãozinho ali? É o 800 de dano que ele tem Chegar aqui, ele vai Agora tem que pular para dentro dele, né? Tem, você tem que pular esse aí do lado dele Dá para passar aí? Tá? Passo, minha linda Cadê o bicho? Agora eu faço o que? O V, né? Que é para baixo ficar com o seu carro? Isso aí Você pulou para o outro caminhão já? Já Você aperta o V Reparar o utilitário 360, não é isso não, é? Isso aí Reparar o utilitário 360 Você está com 360 de dano Rodrigo já vai abastecer o dele, né, Rodrigo? Vou abastecer Já abastece o aqui também Eu só passo para o da frente e abastecer a Samoni Ih, acabou Aí deu para reparar? Deu para reparar... Abasteceu e não? Abasteceu, não pula o outro caminhão não Não, deixa eu passar, se não você pula que vai dar pior Você está com 55 de dano Ah, não, então tá bom Então você vai mais devagarzinho É Tem que abastecer a Mônica, né? Vou abastecer ela agora Tá Mostrar o caminhão aqui Esperaram passar a Pé Pode ir embora, Mônica Tem que dar rejeito Eu tenho que consertar meu caminhão, onde que é? Você tem que consertar? Ah, não, deixa O meu tem pouquinho de dano Quanto tem de dano? É 20 só Ah, não Fala sério Ah, fala, Rodrigo Fala aí, cara Vou passar do meu lado aqui, Mônica Vou até chegar com a mamãe para a beira da pista Já estou até batendo sem querer não ter aí Tem que tomar cuidado Se você tem que passar para o caminhão aí Está abastecida já Já foi? Já abastece mais não? Não, o meu já abasteceu já Como é que abasteceu? Sozinho, Gornet? O meu está abastecido Então o meu também Foi o Léo O Léo estava no carrinho de combustível Bora, galera Vamos embora, galera da madeira Ô, Tlendito Se embora Eu tenho que ir devagarzinho Que o meu está com 55 de dano Mais devagar Você vai mais devagar Para você não bater no escão Se embora Se embora Se embora Passa Rodrigo, vai na frente Você é meio maluco Pode ir na frente Vai dar uma passagem para ele Pera aí, deixa eu passar para o lado de baixo aqui Pera aí, deixa eu ir para cima aqui E sair da pista Beleza Vamos que vamos Dá para tu passar agora? Tranquilo Vamos embora Vamos embora Olha lá O Rodrigo acelera Ele vira Olha que desvira O pneu dele volta Se eu soltar lá O meu fica virado Está vendo? A diferença deu para vocês É isso, está vendo? Vocês viram Você solta o volante Direção volta ao normal Eu não Eu solto o botão Eu tenho que virar Por que? É porque eu jogo no teclado Ah, tá Mal da Mônica Também é o volante da Mônica Tem que virar e voltar, não é? Não Não, meu volta sozinho É só ela soltar o volante Ah, tá Entendeu Ela é G27, meu filho Oh, é top Ela é chique no último Sou nada Um arroz doce Sabe qual foi o meu primeiro volante? Vocês não vão nem imaginar Qual? O ferro está com papelão Eu coloquei o mouse em uma base de cabeça para baixo E o ferro e o papelão batia na luzinha do mouse Era assim que eu fazia no volante Eu aprendi no YouTube Ah, é? Falei que foi o papelão Aí depois aí eu falei Pô, fala sério, né? Aí eu comprei o multilaser Tive dois multilaser Eu já tive dois multilases também Estraga rápido demais Mas aí o meu era Eu comprei Aquele com wi-fi Ruizão sem fim Toda hora eu tinha que coisar Bater a pinha no bichinho Falei, quer saber? Abri o bichinho Peguei o ferro de solta Arranquei o fone de ouvido Gasta mais dinheiro com o pico É, eu estava gastando muito com o pico Aí eu fiz um transplante nele Coloquei ele para ser USB Tem que fazer um tempão Até que o garoto ofereceu esse volante aqui Na verdade, o garoto não ofereceu A verdade foi que Boa, Rodrigo Garrou aí O garoto estava precisando de dinheiro Aí eu aproveitei a deixa Boa noite E aí E aí E aí E aí E aí E aí Foi? Vai cortar cabinho? Pera aí que eu vou afastar, pera aí que eu tô afastando, não deu aqui não Não, carregado você não faz não que você vai perder a carga Pode, mas você pode passar por aí, o seco Léo passa Não, não, mas eu vou me caçar com tumulto não, cara, eu vou ficar reto Vai aqui, a gente despenga morro abaixo Pede a carga, né? É que esse morrinho aqui é sinistro Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, deixa eu dar reto Pera aí, pera aí, deixa eu dar reto E aí, Léo? Desceu? Ela é comigo, Rodrigo. Agora você desceu, né? Rodrigo, te deu um bote agora. Você foi também, Mônica? Você foi também? Desceu também? Eu desci, tá aqui atrás do Léo. Eu te dei um bote, né Rodrigo? Aqui com nós não tem esse negócio, não. Agora eu dei um bote no Rodrigo. Caraca, tem muita árvore aqui, maluco. É só sapo que voa na rua. Vou esperar a minha gata passar aqui. Vou parar aqui. Pera aí, eu tô tentando encontrar um lugar pra passar aqui. Os árvores são todos estreitinhos. Ah, vou parar aqui, vou te esperar aqui. Rapaz, carretinho de trás, dança pra lá e dança pra cá. Você vê que não tomba? Cuidado, hein? A tomora dá pra puxar, você não consegue segurar não, hein? É a posição da câmera que tá me matando. Eu só ando com a câmera de fora. Não é isso, Léo. É porque ela tem uma posição certa. Senão você não enxerga direito. Ou você enxerga bem a traseira do caminhão. Põe ela pegando o bico do caminhão. Não se aveste. Não se esquece. Tô aqui esperando aqui. Subi. Ela lá. Ela vem lá. Eita. Ah, meu chua tá passando aí, ó. Aí, meu chua. Eita. 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 500 metros o caminhão puxando o freio de mão que você vai ganhar uma conquista. Ó, pega uma reta aí, vocês puxam o freio de mão. E anda, acelera. Vai acelerando até a conquista sair. Lembrei disso. Pode ir. Pode ir. Pode ir embora que você vai ganhar uma conquista, mano. Bora. É 100 metros. Isso aqui não é bem uma reta não, né? É. É bom fazer uma reta na baixada que você ganha a conquista. Tá aí comendo combustível pra caramba. Então solta. Então que você pegou uma baixada, você... No mapa original, você faz isso. Vão na descida depois, mano, né? Põe e acelera a coisa, decida. É. Aí você ganha uma conquista. Isso chama, é... O nome da conquista. Eu não sei se esse mapa aqui dá. Esse mapa aqui também dá conquista, eu creio que dá. Não é só porque é mapa mod, não. Dá conquista. Se entrar dentro do rio, o que acontece? Aí você afundou. Você afunda, né? Será que afunda aqui? Afunda. Tem uma madeireira lá atrás, nós temos que passar dentro do rio com o caminhão. Lá perto da madeireira. Só que aí nós três tem que ir assim no cavalo. Não adianta ter carregado, engatado lá não. É, lá engatado eu não fui não, cara. É porque lá também são oito pontos só. Se não for, vai levar doze pontos. Vai dar seis, doze, dezoito pontos à toa, entendeu? Aí cada um pega três, leva lá os nove pontos rapidinho e faz. Cheguei no top de novo, hein? Cheguei naquele top de novo lá. Tchau. O tronco que o Léo arrancou de mim está aqui no meio da pista. Ô, louco, Léo, tem de ponta cabeça, quer uma ajuda aí? Cadê? Cadê ele? Quer ir aqui do lado do barranco? Quer ajuda, Léo? Ele tentou subir por aí? Então, aí? Falando, hein? Cuda! Cadê o sol, Léo? Cadê, Rodrigo, puxa com o meu para frente, deixa eu ver se alguém enxerrava na frente aí. Eu vou ter que enxerrar na frente, peraí. Eu vou ter que enxerrar na frente, Rodrigo, peraí. Eu sei que dá para enxerrar na frente. Aceita aí, aceita o guicho meu aí. Eu joguei para você aí. Vai, vai. Peraí, fica aí com o seu caminhão que eu vou puxar. Aqui é espintário, rapaz. Entender, papai. Entender, papai. Tô vendo fazer isso na vida real. Tchau. Tchau, tchau. Rodrigo, você vai tombar Rodrigo é muito doido, como é que ele não tomba? Faça a curva num carinho Ah, me dê papai, agora vou puxar o freio de mão aqui Eu faço a curva num carinho Ainda tomba, o cara faz a mão na Na boideira Você viu? Acho que eu tenho que começar a fazer ela, mas ele é doido também Freio de mão puxado, hein galera Vou fazer esse terminal de DC pra ver qual é Aí, o cavalinho aqui, só o cavalinho, qual é que eu tomei já Tá bom não Não é quase Viu quantas manobras eu fiz aqui pra não fazer ela? Rodrigo já jogou Vou puxar o freio de mão, hein Ih, Léo, não dá não, só agasta combustível Então não vou nem tentar Não, então isso é só no mapa original então Esses mapas mod assim não dá conquista não O que foi, Léo? Bora, espera se passar É só mapa original O mapa original que vocês tiveram, qualquer mapa original do jogo Vocês fazem isso, vocês vão ganhar uma conquista É uma desafiando, desafiando a física É conquista que tá lá no jogo, vocês olham o que você vê depois aí Tá Abastecer caminhão, abastecer é bom É conquista Ou se salvar amigo, ou se tá puxando a gente é se salvar Arrastar um caminhão junto com outro é conquista Nossa, aqui quase que eu caí no buraco E aí E aí E aí E aí E aí mas tem café não descarrega tudo aqui não não descarrega não senão eu não nem eu não sei nem a mônica não agora a mônica engata dela engata a mim vambora tem problema não aí alguém conquista aqui e que dirija com cuidado não tá vendo você ganhou uma conquista eu sou um bom motorista não dá conquista mônica não mônica não entrem não mônica peraí eu saí daqui eu tenho que passar por ali eu não consigo passar do lado dessa carretinha não a sua carreta tá aqui é mesmo esqueci eu passei do lado da carreta e ganhei conquista mas a carreta é minha não é dela ela não consegue não apagar esse farol mônica engatar sua carreta aí tem que me tentar de novo tá você vai pôr no câmera vou te explicar você vai pôr na câmera 1 com 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 carinho eu não tenho câmera 1 eu vou no 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 tem minha linda o número 1 ó já engatei a minha é o botão 1 não léo não tenho câmera 1 eu minha câmera é no no mouse eu como é que você muda a câmera eu mexo com o mouse então tá então você mexe com o mal se eu não tô falando indecência não se vê a bunda da sua carreta aí tá bom aí você vai vir lá no chão você vai ver o engate da sua carretinha se aproxima dele o máximo que você puder cair e aí ó que sim outro marco outro marco peraí que eu já volto eu pôr uma briga o que E aí Inatou, minha linda? Não Não, não, não Tá, botou Onde você? Ah, lá de... Olha aí O que que tá aparecendo pra você aí? Só um ponto branco Tá Não parece uma bolinha preta, não? Não, só ponto branco Então chega um pouquinho pra trás Parece uma bolinha preta Aí, vai, aí, tá bom, tá bom Não chega muito perto, não Só ponto branco Ah, tá no... tem uma bolinha preta no chão É ela mesmo É ela mesmo Clica nela O que vai aparecer Pera aí, deixa eu ver se eu consigo chegar nela Só o mouse A setinha preta do mouse aí Não é possível engatar o seu rebote Tá, aí você chega um pouquinho Puxa um pouquinho pra frente Talvez você tá muito perto dela Tem um pouquinho Aí, vai, aí se deu Não é possível engatar o seu rebote Fica pra trás Tem que ficar bem na reta da carroceria Mas eu tô, gato Tem uma bolinha branca e a bolinha preta Deixa as duas bolinhas alinhadas Só que a bolinha preta Tá no chão, debaixo do caminhão Mas é ela mesmo Tem que chamar a linha com a branca Mas aí eu clico nela E diz que não é possível Então, mas aí você deixa alinhada A sua bolinha, aperta o V Aí você vai do lado esquerdo na tela E clica lá assim, ó Engatar, rebote Agora apareceu Engatou? Engatou, eu acho Vou ver Engatou 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 Engatou, você tá vendo? Não é difícil Epa, faz Não é complicado É Você me ensinou um negócio Não Perde a paciência Não Espera aí que você acende a luz Que eu tô igual um mocego aqui no escuro Eu também senti que é agora Além dos mocegos Vem a cinilão granada É, tá mordendo minha perna Opa, é macho Mata eles Não, é fêmea Eu já te falei Olha, o que pica não é o macho É a fêmea Mata é Quando ela anda pica o nariz dos gatos Às vezes eles tão dormindo Tá com o nariz pretinho Quando eu vejo A gente quer ver logo sugando o sanguinho deles Tá o Nicolas dormindo na minha cama Todo reganhado Ô meu Deus do céu Nada mesmo Não tem mais não Chega Mimí? É É pãozinho que ela gosta? É pão mimí Mimí precisa ficar gordinho Acredita que eu tô dirigindo com uma mão só E a outra tá no mouse Pra controlar a câmera Deixa eu ver aqui Já tá lá Deixa eu Rodrigo já sumiu Lá pro Beleléu Ah, eu já tô aqui na baixada Gente, quase que eu encerrei o servidor Quê? Quase que eu encerrei o servidor Quase 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 não Quase Eu fui Eu devia ter apertado o F1 Eu apertei o ESC Ela vai passar no posto de gasolina Vai Olha, depois do posto de gasolina Tem duas madeirinhas Do lado e do outro, não tem? Eu tô vendo aqui, ó Puxa, a vida é longe pra arrebentar É longe? Cheguei, Rodriguinho Tá na tua cola Simbora, mano Simbora 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 Ó, que se chegar na oficina Na garagem Para aí Que nós tem que fazer Aí vai dois Vai ter que fazer o mesmo esquema Um vai com uma pedaço pra lá Pra um local Vai com um pedaço pro Ó, o top, hein? O top violenta aí, tá? Será ele que ele já foi na frente e já voltou? O caminhãozinho ele vai... Tá igual o seu fora Vai pra frente e pra trás E agora é uma hora da manhã Até dá cinco Hora pra ficar pra nós O mapa que nós tava E nós teve que esperar Cranear pra nós Pra nós lá ir Ô, Mônica Oi Agora aqui, ó No carro, você vai ter que esperar mesmo Porque eu vou ter que engatar No ar pra poder chegar lá em cima Não, vai tranquilo Eu tô esperando aqui embaixo Tá, tadinha Passa você O motor não desliga não Desliga Toma o botão Vai apertar O V Preste atenção Tem que soltar a carga Desengadar a reboque Desligar o motor Ah, tá Desligar o motor Toma cuidado Se eu soltar a carga Tu vai bater, né? Vai bater em mim, ô, Rodrigo Precisa soltar a carga Ô, louco Os seis acham que sobe Vocês estão com carreta Ou sem carreta? Correto Tá vazio o reboque, né? Todo mundo carregado, Rodrigo Quando você subir, você fala Ua, subi já Engata na parte de trás Do caminhão Engata na frente, não Mas como em trás Se nós queres subir Como é que vai engatar na de trás? Não, engata na traseira Do caminhão O cabo Aí a cabine passa pra frente Na subida A cabine passa pra frente? Que doideira é essa, Rodrigo? Bom, eu fiz assim Eu subi sossegado Não entendi o que você quis dizer, não Eu pui o cabo no engate Atrás do caminhão Aí eu puxei o cabo E acelerando Ele empurrou o caminhão pra frente Entendeu? É aqui onde a Mônica tá? É, nesse top Aí eu não subi não Subi só com o cabo puxando É, o caminhão não vai não Perto V Perto V, Mônica Engata o cabo Não, não, não Vai Mônica Vai que eu vou empurrar você Mas não posso empurrar Vai O cabinho é onde? Qual árvore? Qualquer um? Põe na trás do caminhão Não põe na frente não Não, pode pôr na frente, Mônica Eu tô aqui pra te dar uma força Bom E se pôr na frente não vai dar certo Por quê? Depois você vai puxar lá na árvore Como é que você sai da árvore depois lá? É só ela apertar o V e jogar na outra árvore Não, mas se pôr atrás é mais fácil É mais prático Nunca puxei o caminhão assim não Nem anda Não, mas tem que soltar o V Acelera e aperta o F É Eu tô o V Freio de mão Voltei Voltei Então vai então Acelera e aperta o F junto Que vai puxando Pode ir pra trás E você não volta não Que eu tô Põe na sua caminhão Você subiu o top Que você vê o caminhão vai Você puxa o freio de mão E sorta o cabo Agora joga outra árvore né Outra árvore Não salta o cabo não Isso, isso Ele já vai direto a outra árvore Não sorta o freio de mão também não É Não, o cabo da outra árvore eu já soltei Mas eu puxei o freio de mão Ah beleza, engata na outra árvore Agora ele vai Eu já salto de uma árvore pra outra De uma vez Não, já engata Traz o caminhão dela Ele vai subir tudo engatado Não dá não Quer tentar aí Léo? Não, não, não dá não Pode ir embora Tô fazendo aqui Não deixa seu caminhão voltar pra trás Ah, ele só tem essas duas árvores de lado Mas eu acabei de sair dela Tem que ser lá pra frente Ainda não vai Ah, mas voltei pro mesmo lugar, ó Rodrigo, joga no Rodrigo lá, ó Eu acho que eu canso, deixa eu ver aqui Alcancei Espera aí, Rodrigo Já fica, Rodrigo, fica Vem Eita aí, Rodrigo E bora, Mônica, vamo lá Puxa devagar, Rodrigo Agora fica parado, Rodrigo Fica parado, você fica pra cá Vai te tombar, rapaz Já fica parado, senão ela te tomba Valeu, pode soltar, Rodrigo Engata atrás, engata atrás aí, Léo Engatou, Léo? Não, quando você tá segundo um cabo Você não consegue puxar o outro não, Mônica Solta o cabo de mim aí, Mônica Daí deixa ele engatar no caminhão do teu Daí você arrasta ele Não, ela tem que ficar parada Vai, Léo, tô com o freio de mão Engatado Tá, então fica parado aí Que eu só venço o top e já salto Que legal! Oi? Ok, eu sei Tem, Mônica Que legal! Não é possível Tem que aproximar mais Eu tenho que dar ré Eu dou ré Vai, tenta Não, tem que aproximar mais Dá uma rézinha Só um pouquinho, Mônica Não, não, fica aí Fica aí Você tem que estar no lugar certo Tem que chegar a mão um pouquinho pra cima Ei, Mônica Que legal! Que legal! Deu, Mônica Peraí Não, deixa eu dar ré, Léo Dá uma rézinha devagarinho Pode dar ré É, deixa eu sentir É o que o Léo é um pouquinho teimoso Vê agora, Léo Oi Aí, fica aí Chegar perto Você soca o pé na Muriçoca E puxa ele, Mônica Aí que A coisa do engato na árvore Dá pra puxar Eu tô numa reta aqui Pode ir embora Puxa, acelera, acelera, Mônica Aí ele soltou o cabo Ele soltou, Robinho Ah, o menino Ele não quis ser puxado, não Bom, você já me ajudou Vou tombar o Senada Não tomba não, Léo Não tomba não Ô, rapaz Depende do jeito Pegar na sua carretinha Abre a vira Vem cá em cima de mim Uh, louco Ó Pode ir no meu vídeo Tem vídeo aí Que o Bacal se tombou Quem me tombou Foi o Santana Foi o Santana Pra você ver Aquela virada lá atrás Eu fui puxar o Santana Santana, meu filho Foi Santana, salta Que eu vou engatar Na outra árvore Ele Ficou minha carreta lá embaixo Mas que legal é, né O negócio Que é muito legal, hein Acho que é a primeira vez Que a Mônica joga aí Não é, Mônica? É, daquela vez A gente começou a jogar Paramos Paramos, não foi? Nem sei o que houve Acho que eu tinha que trabalhar E tive que parar O horário tinha que acabar É Era sete e meio Acho Eu falei Esse jogo aqui tem que ter um tempo Porque Chegar lá uma É muito E se você fechar Não salva a partida? Ah, não Você salva Se eu fechar, não Mas se você Depois você continuar Continua quando você parou Eita, decida Que eu não sei Agora Joga o meu Lá dentro da lagoa Ah, meu Deus Se arrebentando Tudo aí Pra baixo Tchau Como é que faz Pra abastecer? Aí, separa em cima Desse quarto lá Já chegou na garagem? Tá, abasteceu Tô na garagem Posso separar Em cima desse quarto lá Eita, agora Espera aí que agora Presta atenção Abre o F1 Vou pra garagem Onde o Rodrigo tá? É, eu gosto da garagem Espero, aperto o F1 Entra dentro da garagem É, eu tô do lado De vocês aqui Não, precisa entrar na garagem Não, precisa nem Tá, aí, só abasteceu Pode morrer Agora só aperta F1 Mônica, eu entrei Que arrumou todos os danos Meu caminhão É, arrumo o dano Já arrumou já Tá Tá sem dano nenhum Ô, deixa eu tomar cuidado Pra eu bater Foi mal, foi mal É que o Rodrigo Deu uma ré aqui Onde também Opa, toma cuidado Pra vocês baterem o caminhão do 6 Nem mim você bateu não Cuidado pra vocês baterem o caminhão do 6 Aí, tá? Tem caminhão do 6 aí Já enganchou, Rodrigo Enganchou junto comigo É F1 pra que, ô, Léo Pra vocês verem Tem duas madeireiras Uma carreta e meia Vai pra da direita Uma carreta e meia Vai pra esquerda Então no caso Tem que fazer aquele mesmo esquema Desengatar Não como você tem aquele Problema Probleminha de desengatar Rodrigo, o que você tá fazendo, Rodrigo? É pra lá, Rodrigo É, não é pra esse lado não Que ele tá indo não Eu ia atrás Não, Rodrigo Não, Rodrigo É pra lá, meu filho Pra onde? Voltar pra trás? Eu, ué Pera aí, deixa eu ver o negócio aqui Pra onde ele tava indo mesmo, né? É Tem caminhão E eu nem posso passar Porque ele tá Ele atravessou no meio do caminho Ah, não Não, não Foi do mato Aí, deu a ré Bateu Tamo no estocão E o Rodrigo Virou meu caminhão Virou? Quase, quase Quase que eu viria a carreta Quase que ele virou meu caminhão Meu caminhão Então não, cuidado Eu saí da reta dele Aqui, ele tá meio tarado ali Já saí Me segue, mano Já saí de perto do Rodrigo O Rodrigo tá meio tarado Com o caminhão dele Vai, Rodrigo Eu tava virando em volta Você viu? Eu ia pra cá Mônica, você vai pra daí Oi? Aí você fala Esquerda a minha Ou esquerda a sua? Esquerda a sua Ah, né, minha linha? Tá ligado, né? Aí tu buzina a aguinha e se mexe É Não, olha as madeirinhas no chão Como é que elas estão andando A minha não mexe na madeirinha No chão, não mexe não Só mexe a água Não, mal que você estiver passando Nesse ponto Que eu tô aqui buzindo Pra você virar lá Como é que elas estão andando Então, mas não é madeira que mexe não É a onda sonora da buzina Representa que a madeira mexe É, não é madeira que mexe não As minhas dessas caem em cima do barranco Depois você olha aí na live Oi Quem tá atrás de você Não sou eu, Rodrigo? É eu que tô na tua cola Tchê, tchê, tchê Rodrigo tá no seu cheirinho aí Passa, Rodrigo Dá pra passar aí? Pô, tem que subir Essa moriçoca de novo Dá, dá pra subir aqui Pera aí Tá gato Leirando spray Aí você gosta de buzinar no América E no Rio Abre a buzinha Ô Rodrigo Oi Já tá lá embaixo Tem uma madeireira aqui embaixo Não é? É, agora Pera aí Senão você desce no lugar errado Abre seu mapa Você vai pra da direita, tá? A gente tem que caçar um lugar Pra você descer nela aí Ela é meio chove aqui É, você vai pra essa da direita A gente tem que caçar um lugar Pra você descer nela Eu e a Mônica Vai mais pra frente Que nós vamos pra esquerda Rafael, vou ter que descer no meio do mato Que não é? Isso aí Mas desce devagar Porque se errar aí Já era A gente tem que fazer esse Prajeto todo de novo E aí Pra te acompanhar Vai ter que esperar nós Fazer a nossa Espera um pouquinho Deixa eu ver aqui reto Que eu desço Que a gente vai ter que afastar um pouco Tá, para aí Vou ter que afastar um pouco Desce onde você tá Vai pegando pra direita Desce onde você tá Vai pegando pro lado direito Pode vir, velho Pode vir que tem espaço Aperta a F1 Baixar aqui Dá o zoom na câmera No F1 Pera aí Dá o zoom Aí você vai ver os eucalipres Você pode descer aí, ó Se eu fosse Eu tinha ido mais na frente Devagar Vai bem devagar Você tinha ido mais na frente Aí você vai entregar aí E eu vou desengatar Eu tenho que seguir você Eu tenho que seguir Ô, Mônio Você consegue puxar Pra poder chegar Que eu desengato aqui mesmo Tá engatado? Eu vou ter que esperar Que legal, rapaz Que legal Ai, 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 ai Ai, ai, ai Tá engatado, Rodrigo? Ô, Liga Ô, tô descendo aqui, ó Desengatado Eu vou desengatar Eu tenho que soltar o reboque Ô, Léo Desengata as duas Descarrega as duas Você é Desengatar a reboque Eu tenho que ir com uma aí Mas você deixou uma aqui Ah, não Esse é meu caminhão Que tá aqui, né? É Você é expondo Tá descarregado Tá descarregado Foi pra descarregar os outros clipes Aí Pra direita aqui mesmo? É, vira pra direita Que agora é o alfastando Aqui, ó Tô vendo na cena Ah, tá Vendo em três caminhões Puxando assim É muito mais rápido Mais uma Deixe Tá descarregado Tá descarregado Tá descarregado Tá descarregado Tá descarregado O diabo tem duas madeireiras Já completas Não tem, Rodrigo? Olha ali pra você ver Cadê a Mônica? Tá lá em cima Rodrigo, agora você pode abandonar Uma carretinha dessa No meio do mato Se quiser Ah, quantas madeireiras Falta, Léo? Falta Uma que eu e a Mônica Vai fechar ali agora E a lá de perto Onde ela vai carregar A outra é pertinho Aqui, ó Léo, se não é continuar Essa estrada reta Não vai sair na madeireira De novo É a Mônica A carreta Né? É, não vai sair A madeireira Então vai continuar Reta a estrada, né? É, nós é Você também Você solta uma carretinha Dessa aí No meio do mato Eu vou soltar Pera aí Rodrigo vai na frente Abrindo caminho Pera aí, Mônica Vou catar minha outra carreta Aqui Esse da B alto Puxa nós Beleza, pera aí Eu vou pra trás De seis ou na frente? Na frente Eu tô esperando o Léozinho Já tô engatado Vamos embora Posso ir? Vamos embora Agora eu tenho que tomar muito cuidado Aí na frente Se tiver uma vaca Você deixa eu passar na frente, Mônica Pra você ver onde você tem que ir Mesmo lugar que eu, tá? Tá Eu acho que tu pode passar por aqui, ó Não arrisca você descer o burrão Vê se dá pra tu passar Pela esquerda? É Não, pela direita Tá caindo Tu tá com duas? Engatado uma só Duas, duas Pode ir embora Pode ir embora É É, não vai dar não É perigo E a minha tá mais perigosa Sabe por que é de quê? A carregada é a de trás Na frente tá vazio, meu comércio Tá vazio na frente Acho que agora dá pra tu passar Acho que agora dá pra tu passar Deixa eu jogar pra cá Não, não Pode ir embora Vai embora Vai embora Aí, ó Dá pra tu passar, ó Dá não? Ah, dá Vai acender a luz fora pra não dar Pai, ó Não sei o que é que é o pai Pai parece do abisome Igual de escura Vem tudo pra dentro Rodrigo Tá vendo a madeireira da frente aí? Isso Espera aí, vou ver aqui É até bom, sei lá Que você aprende com a mim também Enquanto você for jogar sozinho também Tá, né? Tô vendo Tô vendo aqui Vai deitar Tá, já Tá, água direito Tem que tá andando no meio do mato Fazendo um ralinha, né? Ó, deixa eu ir na montanha, ó Sabe o que seria legal? Eu já falei isso com um monte de gente É igual o Itaah Nós três aqui, sabe o que é? É cada um pegar um jipe Fazer tipo de um ralê aqui Ver quem chega na ponta lá primeiro da volta Rapaz, fica um pouco chique mesmo É, hein? E fazer uma live É isso aí Fazer uma live no ralê Ver quem chega lá primeiro Fica aquele jipão dos rodonas, né, Léo? É, aquele mesmo Dá pra entrar dentro do rio aqui, ó Tá, tá ligado mesmo Mônica Oi É pra esquerda, tá, Rodrigo? Tem que ir lá na madeireira É, você tá aí Vou ver se o rio que é fundo Pera aí Tô lá, né, Mônica? Essa é só onde eu vou entrar, ó Dois que... Você vai passar a caçar o ponto, mas... Aí, Léo! Travessei fora da estrada, Léo, aí Passa Aí, Mônica! Dá um tchau aí! Tchau! Tô vendo, Mônica? Passa Tô, tô vendo Tô Tadê casado Pera aí, Rodrigo Deixa eu passar primeiro Beleza Errado Aí, eu tô na tua cola Vou atravessar o torril lá embaixo, hein É uma manobra, tá vendo? Tem que descer água? Não, não, tem que descer água, não Tem que vir aqui, tá vendo? Só que eu jogo no... Ah, eu não consigo... A manobra Não sei se... A volta Aí, Mônica! Tô dentro do rio, aqui, ó Tô vendo? É peixe? É peixe! Pô, mas aqui é fundo, rapaz! Tá vendo, Mônica? Ah, já passei, já Aqui é madeireira, tá vendo aí? Aí, descarrega tudo aí? Carrega E já desengata, carrega Pera aí, se não... Dá meu ó de novo Aperta o V? Não, aí já não aperta o V não Já aparece a opção de desengatar Ah, tá Para descarregar Carregar só o caminhão Tudo, tudo Para descarregar E aí, de trás... Descarregou? Não Carregada? Ah, não, tá carregada Tá descarregada Olha, se ele quiser lavar o caminhão Só entra na lagoa Tá errado Carregou, Léo Pegue, tá 8 e 8, né? Tá 8 e 8, pronto, acabou Quer lavar o caminhão? Quer lavar o caminhão? Posso soltar o rebóca, hein, Mônica? Posso soltar o rebóca Agora nós vamos no trupe pra lá Fechar o mapa É, V, letra V Soltar a rebóca Desengatar a rebóca Bora, ó, Rodrigo Vai deixar ele aí mesmo? Pode deixar aí mesmo Não foi Rodrigo também está tomando boy Então vamos embora, vê Foi ele Como é que sai daqui? Vou pegar pra direita Tem que seguir no meu rastro aí Aqui era milhão de ouvintes, tá vendo? Segue eu, segue eu aqui, ó Segue eu Aqui na BR Você pega a esquerda, tá, Mônica? Ah, vocês estão no barco? Não, eu estou Aqui onde eu estou, Mônica Eu já estou adotado Olha o mapa, hein, Mônica Você vai ver o Léo aqui na estrada Aí, Mônica Vem reto no aterro aí Vem pro aterro, não vem pra água, não Vem pro meio do aterro Isso, vem reto pra frente Pra frente É, vem embora Vem reto Subindo ou descendo? Subindo Subindo, sobe Ó, o Léo já está lá na frente Ó, o Léo já está lá na frente A gente está aventureira, hein? Eu fui a prazer Eu parei Eu parei Eu parei que o pavê seis dois Você veio também, Mônica? Eu vim, mas eu ganhei da porcaria da árvore Passou, Mônica? Eu quero ajuda aí Não, pera aí Te ajuda, você fala que eu volto aí Nada É a visão da minha câmera que é uma droga Acho que eu arranquei a árvore aqui Para aqui Para, me sai daí Putz, o Léo me prendeu mesmo Me ajuda aí, deixa eu voltar, pera aí Não, pera aí Ó, estou aqui, Léo Estou perto aqui Aí, passou, passou Caraca, ainda bateu no rodelo Vamos embora, Rodrigo Vamos embora, vamos cair no rio Vamos nadar, vamos nadar Até o Garibaldi parou de cantar agora Oi, o Garibaldi está cansado O Garibaldi está oito horas da noite É, ele pode estar cantando pra potinha É uma perda, menino O Garibaldi está oito horas da noite Tô pensando na acqua, está mordendo meu queixo aqui Olha, a capa fez eu potei Olha lá Amém. Tava de lavar o pneu e cava o pneu todo de lama de novo. Cês tão na minha cola aí? Eu tô. Beleza, então. É pra trás que eu tô com a gatinha que querendo subir. O Néo tá com a menina no banco do carona lá e tá ruim pra ele dirigir. Ela é fina, tá ruim pra ele dirigir. Ela é filhotinha. Rapaz, eu passei aqui a quarenta por hora beirando a árvore que se eu pego ia acabar com a minha cama. Quase que eu desci, eu morro com tudo ali. Ai, ai. É, bicho. Mas você não vai ficar quieta mesmo, não? Ô, pai, deixa aí a cês fazendo favor, pai. Ô, mãe, olha lá. Ele pagou de novo, hein. Ô, mãe. Mãe. Ele tá economizando energia. O problema é que ele paga lá e enche aqui de pinilonga. Foi o senhor que passou. Isso é o que tem que fechar, ué. Ó. Que foi aí, Rodrigo? Vou levantar aqui pra ir fechar a porta pro senhor, pai. Bateu em tudo? Parou? Não, meu. Tá indo reto, indo embora. Carrega, bateu. Tô louco, mãe. Você tá na cola mesmo, hein. Eu pensei que o parede bateu. Você tá quase podando na subida aqui. Vai lá pra cama. Vai pra cama. Vai pra cama aí. Fica aí. Vem cá, eu vou te dar um pescoço. Tá nada. Ai, ai, ai. Rambutado, ai, ai. Ai, ai, ai! Ah, me dê, papai! Ai, meu Deus do céu! Oh, derrota! Vai descer? Diretão aí? Vai parar lá do lago, lá embaixo E ronquei aqui, Monica Quer ajuda aí? Não, mas consegui sair já, peraí, consegui já Posso ir? Peraí, peraí, deixa eu ver um negócio aqui Quer ajuda eu vou ter? Saí, saí, saí Ah, tu tá antes da curva ainda Tá lá em cima Cadê o Léo? O Léo sumiu? Ele tá lá pra baixo ainda A não ser que ele conheça um atalho e vai chegar lá antes da gente Você foi do Rodrigo aqui, ó É verdade Pra trás do Cilde Será que você bateu em mim saindo no meio do mato ali? É, a buzina tua tá forte mesmo É, a buzina tua tá forte mesmo Bozina, você vê os toquinhos caindo, ódia? Pinha nossa, desse dia aqui é íngreme, hein Estou chegando uma direita aí embaixo Espera aí que eu quase que erro o caminho aqui Vou parar lá na cidade Vou descer logo essa porcaria Já que eu estou descendo, eu descer de uma vez Já que eu estou descendo, eu desço de uma vez Nossa, aqui é onde eu vou descer Caraca, lá vem outra, velho Vai, Rodrigo Me dê, papai Ai, ai, ai Ah, olha só, você viu Viu, mas eu estava lá Por que você tenta passar a minha frente Aí, saí Lá vem o Marcos da cena na ladeira Aô, Marcos, velho Taca-le-pau, Marcos É Marcos, gente Que menino do carrinho Carrega, abastece e volta para trás Acho que nem você, vamos abastecer, que é melhor Bate-bate aí Rodrigo, você pega o caminho e abastece nós? Abastece, espera aí Qualquer coisa eu vou lá no meu e pego ele também Tô virando o meu Tem que voltar pelo mesmo caminho não, né? Tem, só até ali Ah, ô Rodrigo, tem que abastecer a Mônica e virar para trás, tá? Mas a Mônica ficou abastecida, abastece, Mônica? Já abasteceu Tá abastecida já, Mônica? Agora? Ele, ele me abasteceu Tá rápido, tem Eu só não posso quebrar mais meu caminhão Agora vai virar a sua esquerda, Mônica Vai voltar para trás Cuidado para vocês não sambarrem aqui, tá, gente? Tadinha aqui Rodrigo, tá vindo? Eu vim pegar meu caminhão, peraí Tem que esperar... Vem que aqui se sambarrem, está perto da madeira É... 06 aqui Cuidado aqui, amigo Vem que eu bula Eu não estou nem te vendo, Leo Ah, está lá na frente Volta para trás Ué, para trás ou para frente? Para trás, aqui onde eu estou, tá vendo? Oi Eu tenho que ir para frente, não é não? Estava de frente para lá, não estava? Onde nós chegou Aham Vai voltar para cá Por onde nós vemos Então Tá certo, vai embora, vai embora, vai embora Você está mandando eu voltar? Não, porque eu achei que você não tinha virado ainda Pronto Pronto Tá atrás aí, Rodrigo Estou, estou na cola O Leo está passando por dentro da água Então tá, então vou atrás também Se é para aí, a gente vai Se agarrar, agarrar todo mundo junto É para o meio de mato? Eu Estou na tua cola Está vendo, Rodrigo Está atrás, Rodrigo? Vocês estão indo por baixo, hein? É Você está vendo? Eu estou, eu estou em cima aqui Não, vem por aqui Em cima, vem e segue nós Mas por cima eu não posso ir? Não E a BR aí, você não vai, não Eu peguei a BR Ah, então você está errado Desce o morrinho, dá para descer? Deixa eu dar uma olhada aqui, espera aí Espera aí, para aí, Léo Não, não desce não que é um barranco Espera aí, não desceu Se estiver na BR aí, não desce não que é um barrancão A não ser o que ele é É o cara Deixa eu virar a minha câmera aqui para ver se eu vejo ele Não tem nem não Buzina, Léo, para a gente ver Nossa, ele está lá atrás ainda É, pega a direita Mata aí Vai estar logo aqui na frente Mas escuta aqui, mano É dentro d'água não, né? Não, um pedaço aqui é dentro d'água Pega a direita para o lado do barranco Vai virando o barranco aí Tá Aperta a direita Você tem pegado para a esquerda É, vai apertar F1 para ele ter mais ou menos a ideia onde a gente está Sim, vai para a direita, vai no meio de seta Vai ver se é que não Ele está pertinho de nós aqui Simbora, galera, simbora Já foi nós? Peraí, peraí Oh, estou na cola Estou na cola, estou na cola Olha que o leãozinho está Está olhando o GPS do caminhão dele Não estou olhando o GPS, não estou olhando a árvore Que eu tenho que passar aqui no meio dela GPS 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 Cuidado aí, mano Quase que eu tenho energia aqui, cara Está a casa? É, deu uma piscada aqui, quase Vai muito com o bem d'água não Vai beirando as águas aqui Afundada Peraí, Rodrigo Duas não rola, Rodrigo Foi mal Foi mal Onde que eu passei junto comigo? Aí, bateu aí para trás dele Não, peraí, mano Pode voltar, pode afastar Cara, podia bater nessas árvores Ela cair, né? Não cai, né, Mônica? Cai nada, mano Pode passar, mano Pode vir reto tudo para trás Passei Ih, entrando dentro da água Pode vir dentro da água Pode vir, pode vir É dentro da água mesmo? É dentro da água Pode vir aqui, aqui Está me vendo, não? Ah, estou Bora Está vindo aí, Rodrigo? Estou na cola Tem que me ensinar para espantar o jacaré Agora não tem ódio de escuro Nossa, peraí que velho Não vem nem atrás de mim Que ele se correia aqui Errou? É a cama A cama Não é Essa entrada aí, não? Ah, essa aqui Não é essa aí não, Rodrigo É onde ele está indo Passou direto Volta, Rodrigo Me dê, papai Para mim Onde ele está passando Tem menos árvore Segue eu Segue eu, Mônica Ó, estradão Espera que eu já garrei Numa Doida Numa árvore Aqui Quem está subindo e descendo de réu? É o Léo A árvore na minha frente Está subindo ou está descendo, Léo? Estou na frente A árvore ali Se não virar Eu não passo nela Vem atrás de mim Aqui eu estou dentro da água Continua pela água Subiu ou subiu? Está subindo Beirando aqui Eu subi um pouco Aqui agora, Mônica Pelo amor de Deus O lugar é reto, hein É estreito Aqui no meio das árvores Acaso está o lugar mais largo Fique-se Chegando E ela, não está, Rodrigo? Está pertinho, Léo Que noite ainda, né? Não vira o morrão, não, né? Não, não, não O que é você? Para ver você e a atleta Eu tenho que pagar o farol E vem reto Está vendo eu aqui? Estou É que eu tenho que dar uma ré Dá uma rézinha, amor O meu caminhão está estourando pipoca Batendo as árvores Estou com 20% de dano Eu estou com 138 O meu está com 583 Estou detonado Oh, derrota Oh, derrota O que foi, Léo? Já vou nas árvores? Aí Dá para cortar essas árvores, não? É Já descarreguei O que é isso, cara? Passa Ué? Uma árvore na atrás Uma na frente Uma árvore nem para a frente Nem eu Legal De arroz dois Ah, para trás eu vou Não vou nada Vai, Léo Vê se tu consegue passar Como é que a rabiola não passou aqui? Tem uma árvore na tua rabiola Pô, onde vocês estão? Que vocês sumiram? Estamos nem de mato Eu vou fazendo lá Estou voltando de encontro com vocês Estou vendo? A gente está agarrado O problema é que você está do lado Eu estou agarrado nas árvores Não consigo passar também Eu não consigo De qual que é o meu? Para o lado Eu vou tentar ver se eu consigo Agora estou vendo Agora estou vendo Se eu conseguisse Para aquele lado Não, mas ele tem que vir para baixo Não é para cima não Ele está buzinando aqui Quem joga agora? Vem por dentro da água Não, pior que eu garrei E o Léo barrou em mim Está os dois agarrado Espera aí que eu vou subir Meu caminhão para cima E daí você e eu puxar o zelo Espera aí Arranca essa arma aí Rodrigo Vou pegar a motocerra Essa arma aí que está acompanhando nós Eu não consigo ir nem para frente Nem para trás Porque eu estou agarrado no Léo Aí sim Eu gostei do que você falou agora Também não agarra até junto E aí Tem que dar um dia de direção Esse farol Ficou fácil Vamos parar Vai tá ficando é mais embolada Tu consegue puxar um pouquinho mais pra frente? Tô comendo como é que já tá aí em cima da área O meu também tá? Como é que já tá aí? Passou, Léo Tá aí Passei nada, tá agarrado Eu só tirei pra você passar aí Depois tem que ter onde tirar esse comendo aqui Consegue mexer o seu agora? Tô tentando Tem uma árvore na bunda do meu caminhão Tá segurando ele Aceita aí, Mônica Aceita o que? Ela apareceu um árvore aqui Não, tá jogando o caminhãozinho dele em cima do meu Ah, cê tá aí? Peraí, deixa eu aceitar o Rodrigo aqui Peraí, você tá aí Eu vi que cê tinha saído aí Aceitei, Rodrigo É pra trás, tá me puxando? Tá, Rodrigo? Cê tem que sair pro que lado? Pra cima ou pra baixo? Eu não faço, é pra cima ou pra baixo Qualquer lugar você tem que sair Dá um rézinho pra trás Dá um ré, dá um ré Vai, vira pra frente agora Pra frente O leu, o leu deitou na minha frente aqui Vou ver se eu puxo o meu pra frente Peraí Vai, Mônica Saiu nada, saiu Saiu, beleza Eu não sei Tô dentro da água E agora eu vou pra onde que eu não sei Só sei que eu tô dentro da água Vai, é por dentro da água É por dentro da água tem que ir Isso mesmo Sobe aí agora Primeiro dessas árvores aqui? É isso mesmo Meu caminhão já era, viu? Motor estourou Acho que tu me salvou E agora? Lascou Bora, Mônica Desce pra baixo Vira um pouquinho pra esquerda Pra baixo Nossa, aquela serra É lá embaixo É, desce pra esquerda um pouco Vai Pra esquerda Aí, desce aí Isso, desce Pode ser E pega a água de novo? Isso, desce Beirando a água Vai embora Pra frente agora? É Desce beirando a água Vai embora Ah, o leu veio pro meio do mato O leu tá chegando lá já Aí, vira as direita agora e vai Direita Pega a direita Direita, Mônica Aí, pode acelerar direito Vai embora direita, reta agora Por dentro da água Por dentro da água É, volta Volta pra cima Direito Isso, vai puxando tudo direita Vai embora Agora vai reto Vai reto Vai embora Vai, vai, acelera Ah, já tô vendo lá na frente Aí, é isso mesmo Aí, né Como é que tu achou Esse caminho pelo meio da água Eu entrei no mapa e tracei a rota Peraí, Mônica Vem, vem, vem Cuidado do teu tomo Viu, Mônica? Eu entro no mapa e tracei a rota Tenta ali, Mônica Tô tentando Nós fizemos tudo, os objetivos, Léo? Vem aqui agora Deixamos Beleza, então Que eu vou sair Pô, mas deu bom, não deu? Deu Nossa Cabelegação às cegas Um gatinho Valeu aí, parceiro Que ganhou, Mônica Valeu, valeu, hein Ganhei Ah, isso Valeu, hein Valeu, Rodrigo Queira abraço Um abraço, um bom divertimento Um abraço, até mais Falou Duas horas e 53 minutos Eu gasto, Mônica É Será que já tá na hora De pegar a confusão lá do Velder? Eu não sei se é que tá Vamos lá ver